Parceiros, eu pratico Esporte TV Estreia Produções Davison Moreira, Personal Trainer Corporate Alinhando tecnologia ao seu negócio Paulo Baiva, Fotografia Esportiva E Cochões e Travesseiros Tropical Música 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 é uma incógnita, uma incógnita, apesar de eu acreditar que os jogadores, apesar dos apesares, estão tranquilos, estão com a cabeça no jogo, porque mesmo que com o Pedro Leonardo Lacerda dando essas declarações absurdas na rádio, entendeu, independente se ele tinha a garantia, né, de que os salários tenham sido pagos ou não, que ele imaginava que teriam sido pagos ou não, entendeu, ele ir para uma rádio e chamar o grupo inteiro, um grupo com o André, com o Tiago Neves, com o París, de canalhas, de mentirosos, meu amigo, bicho, se existia algum clima, foi embora ontem, mas a torcida se mobilizou aí nas redes sociais, vários torcedores marcando jogadores aí no Instagram, no Twitter, mandando mensagem, pedindo para jogar por eles, dizendo que isso vai passar, né, que daqui para o dia 15 tudo isso vai mudar, não vai ser mais essa gestão, então pedindo para os jogadores focarem realmente na partida, deixarem isso de lado, entendeu, que aparentemente tudo vai melhorar, né, Nelo Campos aí vai concorrer à presidência, junto com o Zé Valadares e o Rodrigo Miranda, né, que a gente não sabe como é que está a situação dos documentos deles aí, tem 48 horas aí para organizar, né, junto com a comissão eleitoral, mas por enquanto é isso, então até o dia 15, o esporte segue como terra de ninguém, espero que mesmo assim os jogadores tentem focar, mas a partir do dia 15 para frente é que vamos mudar a página, né, do esporte, e vamos ver, a gente espera sim um novo esporte. Houve contato, para quem não viu hoje o Bande Roubro Negro, ou não acessou nossas redes sociais, é por isso que eu digo, sigam a gente também aí, ó, está na tela a minha rede social, no caso o Instagram, e está o Pedro Maranhão 13, o meu Alessandro com dois L's, dois S, MD Marrocos e de casa. Então segue lá, porque a gente, eu mesmo costumo colocar muito nos stories, bastidores, comentários, enfim, e eu coloquei hoje pela manhã no Twitter e no Instagram, de que algumas lideranças, né, que porventura vão assumir o esporte no dia 15, já estavam conversando e conversaram a respeito do episódio, canalhas, né, o retorno, porque não pode acontecer isso, pelo amor de Deus, é, sobre esse episódio com os jogadores, e a conversa foi no caminho, não vou usar as palavras aqui, mas no caminho de, cara, dia 15 a gente está aí, enfim, a eleição e tal, 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 e, caramba, relevo isso aí, deixa de lado, não vale de nada mesmo essa história, é, porque 15, daqui a 8 dias, né, 8 dias ou 7 agora, hoje é quarta-feira, daqui a 8 dias, né? Hoje é dia 7. 8 dias, é. 8 dias, então, as eleições acontecem e tal, e vai prejudicar o trabalho depois, falaram também com os jogadores da expectativa de alguns patrocínios, né, que porventura estão pintando, de salário, dessa coisa toda. Então, há uma esperança dentro do elenco nesse sentido, mas é claro, né, ninguém gosta de ser chamado pelo seu chefe, né, num momento provisório, mas é, de canalha, de mentiroso, que não é profissional, sem falar, sem falar que eu tuitei, é, tem uma reunião de diretoria há alguns dias antes, né, isso foi só a cereja do bolo, porque antes os caras estavam conversando com a, uma reunião com diretoria de futebol, e um diretor disse, quem não estiver gostando, a porta do clube, a porta da rua, a sermentinha da casa. Aparentemente, o Pedro foi para a rádio, o Alessandro, antes dos pagamentos caírem na conta da turma, né, então, assim, ele vai na rádio dizendo que já foi pago. Afirma, porra. Não sei como é que está a comunicação hoje entre jogadores, comissão, direção, se todo mundo sabia que o pagamento ia cair hoje, de tal hora, entendeu? Então, assim, foi uma falta de comunicação que gerou tudo isso, e eu até achei tranquilo, esse desabafo dos atletas, entendeu? Eu vi a Lenilda no grupo, até disse, ah, não sei o quê, os jogadores poderiam ter se preservado mais e tal, mas, assim, são muitas promessas, Alessandro, não compridas. Discordo dele, e discordo do meu querido Ralf de Carvalho, aqui, eu sou fã, que disse hoje na rádio, colocando o problema, como se fosse mais de jogadores, de um problema, de um jogador levantando a bandeira, do que, propriamente, da canalice, porque é canalice, quem discuta a canalice, é o que faria. Muita promessa, Alessandro, que você entra por aqui, sai por aqui, e cadê o dinheiro? Três meses? Vai trabalhar na Rádio Jornal, meu querido Ralf, com três meses atrasado, de muito tempo, é bronca, cara, é bronca, eu entendo, entendo, respeito as opiniões, mas eu não posso concordar com o que ele disse, e com o que pensa, o VP provisório, porque, é como você falou, cara, se tu sabe que o dinheiro vai entrar na conta, e pode não acontecer, não vá nem para a rádio, não comunique nem com jogadores, de repente, ou se comunicar, depositei hoje, pode haver um atraso, mas quando entrar, me avisa, porque eu tenho que dar satisfação à torcida, mas é não, Pedro, é falta de planejamento, é querer aparecer, é ir para a rádio, é, sabe? E a forma que você passa, né, Alessandro, para que você ir para a rádio, depois, bater de frente com os atletas, entendeu? Dizer que a turma é mentirosa, que você tem sua honra, que você não é safado, parece que o foco é ele, não é o, 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 porque os jogadores estão dizendo que é mentira, então, Pedro Leonardo Lacerda, é a vítima, é a história, foi o que eu entendi hoje, alguns colegas da imprensa, que Pedro Leonardo Lacerda, era a vítima do negócio, e que os jogadores são, os canalhos, que farraparam, que isso e o outro, quando na verdade, foi, foi, foi falta de planejamento, falta de orientação, muita vaidade, e, é, indicaram logo, dizer na rádio isso, porra, espera, se era para dizer na rádio, que tem, porque o torcedor quer saber, tem que informar, tem que acalmar a torcida, mas espera entrar na conta, aí Patrick, que eu fiquei sabendo, continua sendo um grande líder, apesar de pegar nas ovâncias, segundo a indústria, que eu não acredito, mas, enfim, é tudo aquilo que a gente já sabia, né, eu teuitei um dia desse, que tudo isso aí, eu conversei com o ex-presidente do meu, e vai e disse, quem atrapalha a sua gestão, são as, aspas, delegadas patrícias, né, lembra a delegada patrícia, que ela mesmo se quebrou, falando mal de pedra a boca, um pouco feio, que ela disse, pronto, são as delegadas patrícias, que rondaram ele, e deu no que deu, falta de aviso não foi, agora, muito puxa-saquismo, muito babão, muito tudo teve, nessa, principalmente na primeira gestão, de mil do mil e vados, na segunda eu não digo não, porque eu não tive tempo para dizer, mas desorganização, de cara teve, né, enfim, e eu não sei como é que vai ser, Pedro, para entrar já no assunto aqui das escalações, no caso, do conselho deliberativo de Milton Bivar, este que está aí, este que está aí, com o futuro presidente do esporte, porque vai se fazer tudo para... Não é torcendo para ninguém, né, não, mas é óbvio, porque... As conjecturas... As contas de Milton, atrasadas, um bocado de coisa, foram aprovadas, da gestão, aí agora, aguarda as cenas do próximo capítulo, para ver se essa novela acabou, entendeu? Vamos ver, vamos para frente. Justamente em cima disso, a gente, assim, fazendo conjecturas, a tendência, pelo que aconteceu na última eleição, Rodrigo Miranda é um cara novo, Zé Valadares, apesar de já ter participado de outras gestões aí, com outros cargos, está aparecendo agora também, entendeu? Pelo que a gente acompanha de rede social, realmente o Nelo vai assumir, né, a presidência do esporte, não sei qual será a porcentagem de votos, mas a tendência é que seja ele, não é torcendo para ninguém, longe disso, é o que a gente está acompanhando em redes sociais, de votações, de enquete, de tudo, né? Como foi na outra também, Nelo e Milton bem emparelhados, e a diferença foi 38 votos, entendeu? Então, assim, Nelo aparenta ser um cara em relação à comunicação, né, Alessandro, de gestão de pessoas, ser um cara tranquilo, então não acho que ele vai ter tanta dificuldade em lidar com esse conselho deliberativo, entendeu? Mas aí tem a questão das situações já aprovadas, entendeu? Tem a questão do estatuto que está pendente. Agora, guardar as vaidades que estão na caixa, guardadinha lá na sala do conselho deliberativo, vamos para frente. Deus queira que não, não trouxe por isso. Inclusive, quero pedir até desculpas aqui ao Pedro Leonardo Lacerda, inclusive, porque eu disse, canalice é fazer o que... Não, a questão nem encaixa com canalice, que não foi. Foi vaidade, foi falta de planejamento, foi tudo. Então, o termo canalice não foi, né? Aí os jogadores é que se defendam, que eu não concordo, de terem sido chamados aí de canalhas e de mentir... Enfim, eles que são brancos se entendam, não tem um ditado que é assim, né? Mas, enfim, bora falar do que interessa, do esporte, do esporte que é só para complementar. Os jogadores disseram, nesse feedback que tiveram, de algumas lideranças que porventura possam ganhar o pleito na próxima quinta-feira. Próxima não. Daqui a oito dias, quinta-feira a oito, né? Como se fala aqui no Nordeste. Mas os jogadores disseram que não, não tem nada a ver não, a gente vai encarar o jogo. É aquilo que eu digo, o time pode perder hoje, pode, enfim, jogar feio, pode dar tudo, mas já vinha jogando. Não vai ser o fato de ser chamado de canalha, mentiroso e antiprofissional que vai mudar alguma coisa, tá? Tão puto, tão. Mas estão hoje jogando, pelo que eu entendi da mensagem que me foi passada, inclusive por alguns jogadores de que vai entrar em campo para honrar a camisa e pela torcida, porque estão ignorando, literalmente, e não poderia ser diferente a gestão provisória que está aí. Simbora? Simbora. Vamos ver, então, a escalação do esporte, que, que há para nós, novidade zero, né? É, é o mesmo tipo, na terceira partida consecutiva, ele consegue repetir a mesma equipe. E a grande novidade é, de uma forma geral, a presença do Mikael, que reaparece aí na equipe, ele ficou o jogo passado fora por conta de um desconforto, a famosa dor de barriga, né? Como a gente está acostumado aí. Passou mal, vomitou, e etc. Você foi muito polido, eu diria caganeira, famosa caganeira. Mas o Mikael está voltando aí, espero que esteja 100% para ajudar, né? E o time tendo sequência, né? André Everaldo, Neilton, Tiago Neves, o quarteto, né? Esperado aí por todo mundo que dê certo. Zé Welleson novamente aí no time e da defesa para trás as mesmas coisas. Vamos lá, a escalação, gente. Maílson, Rainer, Rafael Thierry Sabino fazendo a zaga, né? Rainer lateral, Júnior Tavares na lateral, Marcão no meio de campo com Zé Welleson, Tiago Neves, capitão do time, Neilton, Everaldo e André. Eu só fico aqui em cima do que eu já vi e que tenho visto aqui nas últimas partidas, que é o que a gente colocou com muita ênfase aqui, claro, nada contra André, nada contra Tiago Neves, mas nós temos o direito de achar que Tiago Neves e o André estão sendo escalados pelo crachá que eles chegaram na Ilha do Retiro e não pela bola que estão jogando, até porque, cadê a bola? Né? Né, Pedro? A Alessandra, assim, em relação ao André, realmente, eu acho que o Mikael já poderia ter aparecido no time aí, mas o Tiago Neves está voltando agora, né? Eu entendo essa sequência, entendeu? Eu acho necessária a sequência, porque ninguém pega ritmo no banco e é um cara que está voltando de lesão, voltando de covid, voltando de um monte de coisa junto ao mesmo tempo. Até quando? A pergunta que fica, Pedro, até quando voltando de covid? Porque está indo jogo, jogo, e ele não joga nada, ele não joga nada, aí ele fica até 90 minutos, não joga nada. Ele está tendo uma sequência agora, né? Mas como titular, mas Pedro, mas Pedro, eu entendo tua resposta, mas a partir do fato do Mocelin, eu entendo o que ele está fazendo, mas não concordo, o cara está zerado. Aliás, Tiago Neves está abaixo do zero. Eu vou esperar no Campeonato Brasileiro que o cara fique titular até quando? Não, porque ele vem de covid. Não, porque ele, não, porque ele... Eu entendo a sequência, até porque Gustavo vem entrando, também não vem agregando em nada, Alessandro. Mas eu prefiro fazer qualquer escalação no meio a colocar um cara que está menos do que zero. Está frio o negócio. Eu não acho que ele está zero, até porque no último jogo ele as melhores chances assim do esporte, ele teve duas no pé, teve uma no contra-ataque, a bola passou rente, na perna ruim dele, ele chutou a bola no ângulo, a bola passou por cima, mas assim, está voltando. Tiago Neves não é mais nenhum garoto, já tem 36 anos, ano passado ajudou e muito a equipe do esporte com um time pior, e esse ano a equipe está se encontrando ainda, no meio de todo esse caos que está acontecendo, a sequência agora com o Neilton, o André Everaldo, o Tiago Neves está acontecendo agora. É o terceiro jogo que eles estão jogando juntos. O primeiro 90 minutos do Tiago foi contra o Santos, então assim, está tudo muito recente, é porque a gente está acostumado a Tiago Neves entrar 20 minutos, não jogou nada, 30 minutos, não jogou nada, voltando de Covid, aí fica fora do time de novo, aí entra mais 20 minutos, não jogou nada. Então, a gente espera muito o Tiago Neves de uma forma geral, que ele seja o cara que decida, que faça 3 gols, 5 gols na partida, que dê assistência, mas ele já não era esse cara no passado, ele precisa que o time rode a bola para ele poder finalizar. Ele sempre foi assim a vida inteira, e agora muito mais, com idade, e voltando de todo esse momento conturbado que ele passou, então assim, eu ainda estou com a paciência em relação a ele, não o sacaré do time ainda não. Pois é, esse teu ainda já denota muita coisa, o gesto, as palavras denotam, eu ainda estou com paciência. Não é terno. Eu queria explicar aqui para o torcedor, eu entendo, eu fui atacante, entendo, a bola não está chegando, mas nos últimos jogos, talvez as bolas que chegaram, aquela bola que ele pega sozinho e bota no canto, ainda cai, aquilo denota total falta de preparo, e eu já dizia, André está vindo para o esporte, mas não é aquele André que veio, vai pegar sequência, é o fato que você falou, sequência. O André sim está perdendo gol. Mas para o momento, para mim, André e o Thiago Neves, eu acho que não estão no padrão de titularidade do esporte ainda, como você colocou essa palavra. André está jogando 90 minutos desde o começo, praticamente. Sim, mas por exemplo, é porque Micael fez uma cagada arretada, porque até então, era para a gente estar gritando aqui, Micael é o titular, porque eu tenho certeza que o guri, se não tivesse essa dor de barriga e não tivesse faltado treino, era o cara titular. foi fazer M, aí a gente fica amecendo a porta de bola. O RL Futebol falou aqui nos comentários que Gustavo não vem entrando, ele não entrou no último jogo e contra o Santos entrou 5 minutos, tudo bem, mas e as outras partidas? Até o titular, Gustavo começou e não vinha rendendo. Todo mundo, é Gustavo é jogador do segundo tempo, Gustavo é jogador do segundo tempo, não rende, não ajuda, não participa, não faz nada. Então assim, para não queimar o menino, é muito melhor você deixar o Thiago Neves no primeiro tempo com esse quarteto e colocar o Gustavo no segundo tempo. O problema é colocar o Gustavo faltando 5 minutos ou não colocar o Gustavo. Eu ia complementar isso, que de repente, tudo bem, vai de Thiago Neves titular, porque é experiente, porque tem uma liderança, que tem isso, tem aquilo, mas porra, segundo tempo, a gente vê que o cara já está caindo mesmo, já começou, que não é 100%, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar a menos zero. É um momento que você diz que é camarote VIP dentro do gramado, ele e André. Então, pô, tem Gustavo, não tem outra situação não para colocar, não dá para mudar? Enfim, a exemplo é do Gustavo, não dá para também colocar o Gustavo nessa pressão toda. Thiago Lopes também não vem jogando bem, né, Alessandro? Entra e não agrega em nada também, então o Thiago Neves vai ficando, é tipo a questão dos volantes. Entra Lottinho, entra Ricardinho, entra todo mundo, ninguém resolve, o Wellington é perfeito, não é, mas está ficando, entendeu? Porque não tem outro jogador que entre realmente, ah, não tem como tirar esse cara do time, entendeu? Então, assim, o Lousa, que já não é a unanimidade toda, o L.O. da Leste perguntou se o Lousa perder hoje ele cai, duvido muito que ele caia, nem esperem queda do Lousa hoje, duvido muito, até porque não tem ninguém que demita, a eleição já é próxima semana, então ninguém vai querer responsabilidade nenhuma de nada, então ele vai ficar até lá, provavelmente ele já deve, creio eu, se alguém já realmente conversou com ele, já deve estar sabendo se fica, se não fica, se tem interesse, se não tem interesse, entendeu? Daqui para lá, se melhorar você fica, se não, a gente vê como é que vai ser, não sei se já houve esse tipo de conversa com ele, mas assim, o que a gente está vendo é que ele não consegue mais extrair nada, e hoje é mais uma partida complicada, fora de casa, depois é Palmeiras em casa, então é tenso. Pois é, no banco hoje, a gente não leu ainda, está aqui, Luan Poli, Chico, Vitor Gabriel, Ronaldo Henrique, Betinho, Ricardinho, Gustavo, Thiago Lopes, Micael, Maxwell e Otrelles, então dá sim para o segundo tempo aí, já para dar uma testada, Palmeiras não, Palmeiras não, Fluminense em casa. Pois é, eu não ouvi você falando Palmeiras não, enfim, então dá para meter aí o Gustavo no segundo tempo, dá para fazer teste, o que não dá é para ficar parado olhando o jogo e não fazendo certas mudanças. Bora dar uma olhadinha na escalação do Atlético Goianiense, que tem o meu querido Éder, que, enfim, grande pessoa, a esposa dele eu conheci também, muito simpática, mas veio para o esporte como uma esperança de zagueiro, muito bem falado à época, coloquei que ele vinha fazendo um trabalho interessante lá, surgindo, mas veio para o esporte, não rendeu, deu uma falhada boa, está aí na foto, deu uma falhada e o torcedor rubro-negro caiu em cima e nunca mais teve chances, realmente, então, os titulares aí do Atlético Goianiense, bora então, aí está na tela completa, Fernando Miguel, que é o capitão, Dudu, Oliveira, Éder, Nathanael, William Maranhão, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas, Arthur Gomes, André Luiz e o Lucão, dá para tirar alguma coisa desse time interessante, meu querido Pedro Maranhão? O Fernando Miguel, né, Alessandre, é um dos grandes destaques aí, vem fazendo um ótimo início de campeonato, pegando tudo, aí no Atlético Goianiense, tem o André Luiz também, velho conhecido, já passou aqui por Pernambuco, pelo Santa Cruz, então, assim, no banco do Atlético, a gente tem opções interessantes também, tem o Janderson, que pertence à equipe do Corinthians, então, assim, tem o Zé Roberto atacando também, então, o Atlético, hoje, é um time com alternativas, é um time organizado, entendeu, tanto que está figurando, né, lá no topo da tabela, não entre os líderes, né, mas está lá por cima, não está brigando aí contra o rebaixamento, pelo menos, não nessa fase inicial, né, o Atlético, hoje, tem alguns desfalques, entendeu, não é o time 100% do Atlético, mas, é difícil, fora de casa, vamos torcer para que o esporte, pelo menos, empate, né, porque nas circunstâncias atuais, a gente já vai para o jogo esperando uma derrota. Uhum, jogadores já estão em campo, a camisa bonita do Atlético de Goiás, né, uma camisa estilo vasto da gama, só que toda preta, com a lista vermelha, camisa bonita, bonita, não dá para dizer que não é, não, imagina, eu imagino esse tipo de composição também, com a camisa do esporte, num futuro próximo, quem sabe, até porque o esporte já teve uma camisa, nesse sentido, né, de ter uma faixa, só que era uma camisa branca, com a lixa vermelha e preta, e não era do lado do coração, não, do escudo, não, era o lado contrário, salvo engano, não era o lado contrário, não era nem do escudo, né, ou não, ou eu estou me equivocando aqui agora, não, era, era do lado do escudo, eu tenho uma retrô ali dentro, camisa bonita, que não vai ser, claro, acredito, por causa da composição vermelha, branca e preta, remetendo a um tricolor, um Santa Cruz, foi a época que não tinha Santa Cruz, aliás, tinha, mas o Santa Cruz era branco e preto, tá, gente, para quem não conhece a história, no banco, tem aí o Koliski, como é, Pedro, que tu pronuncia, Koliski, Arnaldo, diz aí, volta na tela para eu ler, o nome do cara me pegou aqui, nem Galvão Bueno vai dizer um nome desse, perfeito, pelo amor de Deus, bora, me ajuda aí, o camisa 12, Koliski, Koliski, Arnaldo, Michel, Igor Cariuz, Arthur Henrique, André Lima, Pablo Diego, nome de cantor de brega, Janderson e Zé Roberto, né, Zé Roberto, nome, não forte, nome com grande, enfim, expressão, bora ver, o arbitragem aí, esperar também que não aconteça o que aconteceu, né, a Tuma tá falando muito aí, do jogo da Eurocopa, né, o VAR trabalhando contra, brigando com os fatos, né, pelo menos foi o que me disseram aí, que eu não assisti a Inglaterra, e que vim na marca. Vamos chamar o Koliski de Maurício, né, que é o primeiro nome dele. Pô, por que não bota, velho, Maurício então, meu irmão? Outra coisa, eu não assisti o jogo, galera, porque eu tava entrevistando, inclusive, entra amanhã, Júnior, Júnior Matos, ex-ex-treinador de goleiros do esporte, a gente falou de Magrão, falou dos goleiros atuais, problemas, soluções de base do esporte, enfim, de vários tipos de trabalho de base, de profissional, enfim, fiz de tudo, falei de camisa de goleiro, de cores, o que é que influencia, não influencia, treinamento, chutes, a mecânica também, a aparelhagem, que pode ser usada, enfim, tem muita coisa boa e detalhada para o esporte, Júnior Câmara, que foi, Júnior Câmara, Júnior, um abraço, Júnior Matos, que foi treinador de goleiros do esporte, do Nauta, e, enfim, e a gente comparou o trabalho, comparou entre aspas, que eu não ia fazer isso, mas, do trabalho dele, que ele deixou, e o atual, a gente fez uma composição que não ficou, claro, fora de ética, que eu não ia colocar meu amigo, Júnior Matos, aí, numa barca furada. Pedrão, vamos embora, vou te liberar, pós-jogo, então, após a partida, no outro link, eu, você, Lenilda, Zé, Lucas, e, meu querido Bruno Noblar, vê que equipe arretada. Haja, valeu, galera, até mais tarde, chegou aí o mago, da narração, forte abraço. Vai na bola, até mais tarde, meu irmão, um abração. Fala, Machu Véi, boa noite. Vamos embora, Machu Véi, os times já estão em campo aí, já vai o primeiro minuto aí de silêncio, é contigo, irmão. Vamos nessa, vamos nessa, torcedor, aquele abraço, boa noite, boa noite a todos vocês que estão ligados no Eu Pratico Esporte. Falamos para esse jogão de bola, décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Leão da Praça da Bandeira, enfrentando a equipe do Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli. Vamos para um minuto de silêncio, em memória das vítimas da Covid-19, equipe do esporte toda de branco, equipe do Atlético com seu uniforme preto, Fala Alessandro. Só para explicar aqui, hoje tem um telezinho meu aqui com você, só para explicar. Vamos embora. Hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, mas vamos embora, torcedor do Leão, décima rodada. Você ligado com a gente nessa emoção, é campeonato brasileiro, vai deixando o teu like, deixa o teu like, macho velho, vem junto com a gente, porque a bola vai rolar. E as emoções do Leão da Praça da Bandeira, na Série A, você acompanha aqui, respeitando agora um minuto de silêncio, em memória, as vítimas da Covid-19, infelizmente muita gente ainda indo embora, por conta da Covid-19, do coronavírus, e a gente vai para essa partida. O esporte à minha direita, a equipe do Atlético Goianiense, à minha esquerda, no estádio Antônio Ascioli. Bora, torcedor, vamos, torcedor do Leão, a bola vai rolar, saída de bola que pertence à equipe do Atlético Goianiense. Oi? Para quem está nas redes sociais, o sinal está fechando agora, então vem para o YouTube, se inscreve, e aciona o sininho das notificações. Vamos nessa, vamos nessa, vai rolar, autoriza o atro, está rolando livre. Começa no Antônio Ascioli, décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético trabalha a bola, com o Dudu, ele solta a bola para o Oliveira, Oliveira toca para a Éder, na quarta zaga, ele já abre bola para a Nathanael. Nathanael tenta dar estilingada para o campo de ataque, em equipe do esporte, para tentar recuperar a sobra de bola, fica em poder da equipe do Atlético Goianiense, com o Gabriel Baralhas, ele recomeça mais atrás com o jogador que é Éder, Éder dominou, trabalha a jogada com seu companheiro de defesa, que é o Oliveira, Oliveira domina, passa a bola para o jogador, que é o Dudu, o Dudu recebeu, voltou a bola para Oliveira, Oliveira domina pelo lado direito, na peça de defesa da equipe Goiana, o Atlético Goianiense, com o Dudu, Dudu dominou, tentou o passe, buscando o campo de ataque, vem o Atlético Goianiense, se manda com o André Luiz, ele abre bola na ponta, vai trabalhando agora com Marlon Freitas, escorregou, e a defensiva do esporte afasta, mas o último toque parece que foi no jogador da equipe do Atlético, ele escorregou, na verdade, o Lucão, jogador da equipe do Atlético, inteligentemente, o Sabino chuta a bola em cima do Lucão, e ganha arremesso manual para a equipe do esporte, arremesso já cobrado, o Atlético já recupera a bola, já vem a equipe de Goiás, o Atlético Goianiense, trabalhando com Éder, Éder solta a bola para o Nathanael, lá na meia esquerda, Nathanael retrocede o compasso, volta a bola para Éder, Éder tenta o lançamento de perna direita, buscando o campo ofensivo, vai passando por toda extensão, faz a proteção ali, o jogador da equipe do esporte, a bola sai pela linha lateral, próximo à bandeira de escanteio, pelo lado esquerdo, no campo de defesa, é arremesso manual que pertence à equipe rubro-negra, na dividida ali do Júnior Tavares, com o jogador André Luiz, arremesso para a equipe do esporte vai ser cobrado, Júnior Tavares vai para a cobrança do arremesso manual, já cobrado, ajeita no peito ali Tiago Neves, volta para Júnior Tavares, ele tentou sair jogando, perdeu bola, o esporte recupera com o Marcão, Marcão tenta puxar com o Neilton, Neilton vem buscar aqui na meia direita, tentou o passe, lá na ponta, vem Leão, com o Rainer, Rainer dominou, passa o pé em cima da bola, vai carregando, vai trazendo a jogada, se viu marcado, acuado, cercado, volta com o Thierry, Thierry dominou, faz a inversão de jogo aqui pelo lado esquerdo, na peça intermediária com o Sabino, Sabino dominou, deu o tapa, Everaldo, Tiago Neves, tentava Everaldo, chega a marcação da equipe do Atlético, e Tiago Neves chega no carrinho, colocando a bola para a linha lateral, e arremessa o lado direito, o campo de defesa, que pertence à equipe do Atlético Goianiense, vai para a cobrança do Du, já cobrou arremesso manual, ele trabalha a bola mais atrás, de pé em pé, a equipe do Atlético vai trabalhando, com o jogador que é o William Aranhão, ele inverte o jogo de leste-oeste, e solta a bola aqui, com o jogador que é o Nathanael, o Nathanael recebeu, se viu marcado, cercado, acossado, ele prefere voltar a bola com o Eder, Eder na quarta zaga da equipe do Atlético Goianiense, domina, volta a bola para a Nathanael, Nathanael recebeu, o esporte tenta pressionar a saída de bola, André vai lá para pressionar, Eder faz o rodopio, segue com ela, vai fazer a inversão de jogada aqui pelo lado esquerdo, buscando a bola agora do lado direito, com o jogador que é o Dudu, ele domina no peito, na grama, no campo de defesa, pelo lado direito, para a equipe do Atlético Goianiense, o Atlético troca passes, no sistema de defesa, tentava sair jogando ali o André Luiz, foi interceptado pelo Everaldo, e arremesso manual que pertence à equipe do Atlético, pelo lado direito, na peça de defesa, vai para a cobrança do arremesso manual, você com a gente, você ligado aqui no Eu Pratico Esporte, todas as emoções do futebol, todas as emoções do esporte, você acompanha aqui com a gente, novamente arremesso manual para a equipe do Atlético, próxima divisória do gramado, vai Dudu se encaminhando para a cobrança do arremesso manual, você ligado com a gente, deixa teu like, vem junto, vem junto, nessa emoção, é a décima rodada do campeonato brasileiro da Série A, o Leão em campo, buscando, buscando a sua primeira vitória fora de casa, tem arremesso para o Atlético com Dudu, ele já cobrou, buscava o campo de ataque, chega Rafael Thierry, na antecipação para a equipe do esporte, Everaldo domina pelo lado esquerdo, evita a saída da bola pela linha lateral, chegou ali a jogada para a equipe rubro-negra, teve falta, teve falta em cima do André, aqui pelo lado esquerdo, lateralmente próximo à divisória do gramado, após o Everaldo passar a bola para o André, o André foi cargueado, sofreu falta, está caído, o árbitro em cima do lance, foi e marcou, é infração, é falta que pertence à equipe rubro-negra, André está passando a mão ali no tornozelo direito, está caído, já chamou o atendimento, o árbitro chega junto, e você é ligado com a gente, trazendo toda essa emoção, vamos comigo torcedor, emoção que não para, aqui no Eu Pratico Esporte, trazendo para você todos os lances, todos os lances, aqui é o canal do torcedor rubro-negro, o Esporte trabalha a bola com Sabino no campo de defesa, ele abre para Thierry, Thierry de perna direita, vai tentar o lançamento, buscando o campo de ataque lá na ponta direita, escora de cabeça, tentava a equipe do Esporte, vem o Atlético, recupera a jogada com o William Maranhão, ele domina de pé em pé, vem com o jogador que é Gabriel Baralhas, Gabriel Baralhas solta a bola, para Nathanael, ele tenta o lançamento, buscava o campo de ataque, a bola vai ficando com Rafael Thierry pelo lado direito, no setor de defesa da equipe rubro-negra, Thierry começa o jogo, ele trabalha a jogada pelo lado direito, retrocede, solta a bola para Sabino, Sabino para Thierry, Thierry para Sabino, vai de pé em pé, trocando figurinhas, a defensiva do Esporte, e o eletrônico toca, e você vem comigo para conferir, tempo e placar de jogo, aqui no estádio Antônio Ascioli. Na marca de cinco minutos e trinta segundos, cinco minutos e trinta segundos, é o primeiro tempo de partida, o placar aponta, Esporte zero, Atlético Goianiense também zero, e o Esporte trabalha a jogada, com o jogador que é Júnior Tavares, ele ultrapassa a divisória do gramado, pelo lado esquerdo, tentou o tapa, meteu bola para Everaldo, Everaldo inverte o jogo no grande ciclo, para Rafael Thierry, Thierry recebe, já abre bola na ponta, o Esporte vem de pé em pé, Heiner tentava o cruzamento, afasta a defensiva da equipe do Atlético, o Gervant de bola sobra, com Zé Welleson na meia direita, na peça intermediária de defesa, ele recomeça o jogo mais atrás, com Rafael Thierry, o Esporte vai trocando passes, no sistema de defesa, trabalhando de pé em pé, Sabino, Sabino recebe, Tiago Neves aparece, pede, o Sabino prefere a bola com Everaldo, Everaldo dá um tapa, para Júnior Tavares, na ponta esquerda, cruza Júnior, afasta a defesa do Atlético, olha o chute, para fora a tentativa do chute do Everaldo, a bola se perdeu para a linha de fundo, é tiro de meta, após cruzamento do Júnior Tavares, o jogador da equipe do Atlético, espirra a bola para frente, e o Everaldo de perna direita, pegou muito mal na bola, ela foi para a linha de fundo, reposição para o goleiro Fernando Miguel, vai na bola, Alessandro Matias. Pois é cara, dá para perceber, como se fosse uma resposta, para o torcedor rubro-negro, alguma coisa em cima, do que aconteceu, com o VP provisório do esporte, de raça, de carrinho, você vê o Everaldo, dando aquela chutada, para a arquibancada, uma resposta, imediata, fisicamente falando, os jogadores comportamentais, dentro do gramado, não sei se isso vai render, muito tempo, a gente sabe da qualidade, do adversário, vem fazendo uma campanha interessante, um time que, que tem toque de bola, que tem jogadas, que você vê uma linha defensiva, vê uma linha de ataque, trabalha a bola bem, que é o caso do Atlético Goianiense, e para o outro lado, o esporte não tem isso. Então, bora ver o que é que dá, muito cedo ainda, não chegamos nem a 10 minutos, e o interessante é ver os 15 primeiros minutos iniciais, onde o Atlético parece até que está jogando fora de casa, fazer o esporte, pela garra, pela vontade, pela fome, de mostrar, pelo menos, como eu retratei aqui para a torcida, ou para os dirigentes, futuros dirigentes, que o elenco está com raiva, está sentido aí, por ter sido chamado de canalha, de mentiroso e antiprofissional. E tentava o chute, André Luiz, de perna esquerda, a bola foi para fora, houve desvio, e é esse canteio para a equipe do Atlético Goianiense, da esquerda para a direita, vai choverar no tumulto da meta, do arqueiro Maílson, te cuida Maílson, te cuida Zaga Rubro Negra, vai para a cobrança agora, o Arthur Gomes, para a cobrança do Tirisquinado, ele se posiciona para fazer a cobrança para a equipe do Atlético de Goiás, atenção, 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 cruzamento feito, no primeiro pau afasta a defensiva do esporte, a bola está viva, completa ali, não quis saber de brincadeira, o Sabino, afastando a bola para a linha lateral, e arremessa o lado direito, o campo ofensivo, que pertence à equipe do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense, que está tentando dar aquela beliscada, tem arremesso para cobrar, vai Dudu para a cobrança do arremesso manual para a equipe do Atlético, ele procura movimentação, solta a bola para o William Maranhão, ele que recomeça o jogo, o Atlético vai de pé em pé com o André Luiz, o André Luiz faz a inversão de jogo para a Éder, Éder vem receber a bola na meia esquerda, na peça intermediária, próxima divisória do gramado, ele recomeça agora com o jogador que é Oliveira, Oliveira do grande círculo, recebe para a equipe do Atlético de Goiás, a passos lentos, ele passa a bola para Dudu, Dudu volta a bola para a Oliveira, Oliveira abre lá na meia esquerda para a Éder, Éder recebeu, Éder ex-esporte, trabalha a bola com o Nathanael, Nathanael se viu marcado, acossado, encostou ali o William Maranhão para receber, na meia esquerda, voltou a bola para o jogador que é Oliveira, Oliveira recebe, trabalha a bola com o jogador que é Dudu, Dudu volta a bola para a Oliveira, no grande círculo, Oliveira recebe, tentou o passe rasante, chega Zé Welleson para cortar e afastar o perigo da defensiva da equipe do Leão, vai tentar Everaldo fazer o domínio, a bola se perde para a linha lateral, é arremesso de bola para a equipe do Atlético Goianiense, do técnico Eduardo Barroca, vai trabalhando a jogada, a equipe do Atlético no seu campo de defesa, de pé em pé, com o goleiro Fernando Miguel, Fernando Miguel ex-vitória da Bahia, Fernando Miguel domina, trabalha a bola com Éder, Éder recebe na quarta zaga, viu a chegada do jogador que é o William Maranhão, o William Maranhão recebeu, trabalha a bola de pé em pé, a equipe do Atlético na peça intermediária, o esporte ameaça pressionar, a bola volta em poder da equipe do Atlético, mas houve falta, falta do Neilton, em cima do jogador da equipe do Atlético Goianiense, que está no chão, está caído, chegou dando aquela beliscada, ali no tornozelo, do jogador da equipe do Atlético, jogador Neilton, está caído, e é falta marcada, em poder da equipe do Atlético, falta no campo de defesa, atleticano, não ser ligado com a gente, porque o eletrônico toca, e você vem comigo para conferir, tempo e placar de jogo, no Antônio Ascioli, em Goiás. Na marca, na marca do 10, 10, 10, 10, 10 minutos e 30 segundos, é o primeiro tempo de partido, placar ponta, Atlético Goianiense 0, esporte também 0, é a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, você ligado com a gente, você acompanhando todas as emoções aqui do futebol, de Pernambuco, com o Esporte Clube do Recife em campo, vai deixando o teu like, vem junto com a gente, porque o Atlético se manda para o campo de ataque, recomeça o jogo no campo de defesa, com o jogador que é Oliveira, Oliveira trabalha na cabeça do grande círculo, com o Éder no campo de defesa, Éder recebe, volta a bola para Oliveira, Oliveira recebeu, vai avançando, vai carregando, trazendo, trouxe bola para Nathanael, Nathanael, para o jogador que é Dudu, Dudu recebe, vem de pé em pé com o William Maranhão, na meia esquerda, o William Maranhão faz a inversão de jogo para Nathanael, ele vai tentar o cruzamento, a bola fica com o Maílson na pequena área, que cata a Branquinha com tranquilidade, sem dar troco a ninguém, para sair para o jogo, para a equipe rubro-negra, o Leão da Praça da Bandeira, com Rafael Thierry, ele se viu marcado, voltou a bola para Maílson, Maílson deu um bico de perna direita, não quis saber de conversa, coloca a bola para frente, escora de cabeça defensiva da equipe do Atlético de Goiás, no bate e rebate, no perde e ganha, a bola sobra para Nathanael, Nathanael para o William Maranhão, na meia esquerda, ele ultrapassou a divisória do gramado, traz a jogada agora com o jogador que é Marlon Freitas, ele tentou o passe aqui na ponta direita com o André Luiz, chega a marcação do esporte, rouba a bola, Neilton vindo buscar aqui no campo de defesa, trabalhou bola com o Sabino, ele bate para frente, Everaldo domina aqui na ponta esquerda, no peito, na grama, sofreu falta, é falta para a equipe do esporte, falta em cima do Everaldo, camisa número 37 da equipe do Leão, caiu ali o Everaldo, falta marcado, o Arthur em cima do lance, foi e marcou, Júnior Tavares já cobrou, deixou a bola para Tiago Neves na meia esquerda, ele trabalha no grande ciclo para Zé Welleson, Zé Welleson deixa a bola para Rafael Thierry, Rafael Thierry abre na ponta direita com o Heiner, Heiner dominou, ameaçou, passar lá na ponta, preferiu retroceder com Zé Welleson, Zé Welleson volta mais atrás com Rafael Thierry no campo de defesa, Thierry volta mais atrás ainda com o goleiro Maílson, ele já dá um tapa na ponta esquerda na quarta zaga aqui com o jogador que é Sabino, Sabino recebeu, Razante tentou o passe buscando ali o Júnior Tavares, Júnior Tavares não conseguiu o domínio, a bola voltou em poder da equipe do Atlético Goianiense com o jogador que é Éder, Éder domina, chega a marcação do André, Éder vira, faz o compasso, solta a bola para Fernando Miguel, Fernando Miguel de perna canhota vai inverter o jogo, inverte o jogo aqui com o jogador Dudu, tentou o domínio no peito, a bola saiu pela linha lateral, é arremesso lá de esquerda o campo de ataque que pertence à equipe do Leão da Praça da Bandeira, vamos esporte, vamos esporte, vamos torcedor, deixa o teu like e vem junto com a gente nessa emoção, é o campeonato brasileiro da Série A, décima rodada, o Leão ali beirando a zona de rebaixamento, vivendo um momento complicado, salário atrasado, confusão, falta de presidente, mas o esporte briga, vem Everaldo, tentava o cruzamento, afasta a defensiva da equipe do Atlético Goianiense, o rebote sobra com o esporte, Tiago Neves domina, ponte esquerda, errou o passe, errou o passe, Tiago Neves, a bola fica em poder da equipe do Atlético Goianiense, para se mandar para o campo de ataque, vai trabalhando de pé em pé, a equipe do Atlético de Goiás, lá na ponta esquerda, bola invertida, vai chegar primeiro o Thierry, para afastar a bola, colocando ela para a linha lateral, e arremessa o lado esquerdo do campo intermediário, que pertence à equipe do Atlético, já cobrado, Éder recebe, no lado esquerdo de defesa, ele trabalha a bola com Oliveira, Oliveira faz a inversão de jogo aqui, pelo lado direito, com o jogador que é Dudu, Dudu recebe na meia direita, peça intermediária de defesa, mas ele toca curtinho para o William Aranhão, ele de canhotinha, passa a bola para Éder, Éder recebe na meia esquerda, abrindo bola agora com o Nathanael, Nathanael recebeu, encostou ali o jogador Marlon Freitas, Marlon Freitas domina, vem buscar a bola na peça intermediária, Arthur Gomes, Arthur Gomes passa a bola, para o jogador Dudu, Dudu tentou o passe, agora olha o chute, na tentativa ali do Lucão, e a bola fica com o Maílson, Maílson segura, cata a branquinha com tranquilidade, sem dar troco a ninguém, e já sai jogando com o Rafael Thierry, ele despacha, despacha ali para frente, perna direita, para ninguém Thierry, para ninguém se precipitou, a bola vai ficando com o Fernando Miguel, Fernando Miguel domina, fora da grande área para a equipe, do Atlético Goianiense, ele trabalha a bola com Oliveira, Oliveira solta a bola para Éder, no campo de defesa na quarta zaga, Éder já dá um tapa para Nathanael, Nathanael recebeu, viu a marcação apertar, ele volta a bola mais atrás, começa o jogo com o Fernando Miguel, de perna canhota, ele despachou para frente, buscando o campo ofensivo, briga por ela Lucão, tem jogador do esporte caído, o Arthur vai chegar ali junto, o Sabino está no chão, está caído ali na equipe rubro-negra, e o Arthur vai chegar junto, para saber o que está acontecendo, no choque do Sabino com o Lucão, o Lucão parece que deixou o cotovelo, no Sabino ali, situação difícil, pegou e pegou valendo, o Alessandro Matias. Pegou no braço, não pegou valendo com essa força toda não, mas a gente sabe, pega no nariz, se incomoda para caramba, mas faz parte ali, não foi nada com maldade, um atleta alto, o Salgão foi o Lucão, um atacante que está aí justamente, pelo fazedeiro, o fazedor de gols, como diz a Tuma, brinca muito, mas falando do que foi o jogo até então, é um retrato inicial do que eu falei, aos sete minutos, a gente vê o histórico, o prefácio do adversário do esporte, com mais habilidade, com toque de bola, com munição, agora que peca um pouquinho, talvez mude essa configuração, se quiser ter alguma vantagem contra o esporte, de atacar pelas laterais, porque não tem futuro atacar num time que joga com dois agredes e dois volantes de contenção, como o esporte está escalado, então, nesse sentido, o lado contrário, o lado do esporte, que é o que nos interessa muito mais, o esporte dando o que a gente já sabe, aliás, dando o que muitos desconfiavam que não, que não teria, que é vontade, que é raça, que é correr atrás, os jogadores parecem, parecem, estão mordidos, e não poderiam ser diferentes, demonstram vontade, raça, garra, carrinho, chutes, enfim, a gente vê jogadas aí, bem, que denotam isso aí, mas, isso não é tudo, o esporte precisa, carece de jogadas, de cancha, de linhas defensivas, mais de meio de campo, de condicionamento, de medidas de bola, qualidade, a gente não vê, entrosamento também, como a gente falou, no esquenta, eu e o Pedro aí, o meio de campo continua, com as mesmas deficiências, e apostar, apostar numa linha defensiva mais forte, que o esporte consiga, numa bola isolada, tentou, pelo menos é o que demonstra, até esse momento, para poder abrir o placar. Vamos nessa, vamos nessa, e o eletrônico toque, você vem comigo para conferir, tempo e placar de jogo, no Antônio Asciola, em Goiás. Em Goiás, em Goiás, Atlético Goianiense, zero, esporte zero, 17 minutos, 17 minutos e 30 segundos, o Atlético domina a bola, no campo intermediário, vem recebendo bola, André Luiz, tentava agora, no campo de ataque, chega Sabino, Sabino afasta o perigo, para a equipe do esporte, afastando ali, colocando a bola, para a linha lateral, e arremesso para a equipe, do Atlético Goianiense, arremesso para a equipe, de Goiás, o Everaldo pegou a bola ali, querendo dar uma despeta, para cobrar, mas o átrio disse, é para o Atlético, já cobrou, o Atlético perdeu a bola, recupera de novo, a equipe do Atlético, trabalhando a jogada, com o jogador, que é Marlon Freitas, ele tentava sair, para o campo ofensivo, foi cortado, interceptado, pela marcação do esporte, vai Dudu, para a cobrança, do arremesso manual, para a equipe do Atlético Goianiense, chega a bola, em poder da equipe do esporte, Júnior Tavares, dá uma estilingada, escora de cabeça, André no campo de defesa, trabalhando com Zé Welleson, Zé Welleson, dá o tapa para a Rainer, Rainer dominou, no grande ciclo, passou para Tiago Neves, ele escorregou, passou para Zé Welleson, Zé Welleson abriu, na ponta direita, vence embora o esporte, com Neilton, Neilton cruzou, segura, Fernando Miguel, gata branquinha, Fernando Miguel, e de perna canhota, ele já lança, para o campo de ataque, buscando André Luiz, na ponta direita, chega na marcação, o jogador Sabino, Sabino limpo, limpo, limpo demais Sabino, faz a proteção, e de perna canhota, despachou para frente, mas despachou errado, vem Marlon Freitas, para a equipe do Atlético-Uianiense, bola para Lucão, Lucão recebe, no corredor central, de pé em pé, trabalhou Gabriel Baralhas, olha a bola cruzada, afasta a defensiva da equipe do esporte, o rebote de bola sobra, em poder da equipe do Atlético-Uianiense, vai tentar o cruzamento, vem Thierry de cabeça, para afastar para a equipe rubro-negra, o rebote vem com o Atlético, com o Dudu, Dudu para o jogador André Luiz, ele balança, bico direito da grande área, tentou o cruzamento, afastou Sabino, cortando para a equipe do esporte, vem André, André, no grande círculo, domina André sozinho, caiu, pediu falta, o árbitro marcou, viu, marcou falta na meia direita, falta para a equipe do esporte, falta do Éder, em cima do André, o André caiu ali, na meia direita, no campo ofensivo, próximo à linha divisória do gramado, próximo ao grande círculo, a cabeça do grande círculo, é falta que pertence à equipe do esporte, vai se preparar para a cobrança, Thierry já cobrou, trabalhou bola com o Júnior Tavares, ele abre bola na ponta, para Everaldo, na ponta esquerda, vai Everaldo para cima da marcação, vai Everaldo, tentou o cruzamento rasante, afasta a defensiva da equipe de Goiás, o rebote de bola fica em poder da equipe do Atlético-Goianiense, para trabalhar a jogada com André Luiz, tentou o passe buscando o Lucão na ponta direita, evitou a saída da bola pela linha lateral, vai dominando nos trancos e barrancos, chega Sabino no corpo, no corpo Sabino, Sabino está muito bem no jogo, ele trabalha a jogada com o Júnior Tavares, Júnior Tavares domina, passa a bola para Rafael Thierry, trabalhando agora com o Marcão, Marcão vem buscar no campo de defesa da equipe do esporte, volta a bola para Thierry, lá pelo lado direito, no setor de defesa, Thierry recebe, passa o passe para Heiner, Heiner recebeu, parou, pensou, brecou, voltou a bola para Thierry, Thierry recebe, retrocede, solta a bola na quarta zaga para Sabino, Sabino recebeu para a equipe, do Atlético, do melhor do esporte, tentava o lançamento, mas o Atlético já recuperou, o Atlético vem se embora para o campo de ataque, vem de pé em pé, com Marlon Freitas, no grande ciclo, Lucão, dominou, abriu na ponta, vem Atlético, vem Atlético para o campo de ataque, com Arthur Gomes, ele passa o primeiro, passa o segundo, vai cortando para o meio, bateu, Maílson, cata Maílson, numa bola do Arthur Gomes, ele lá na ponta esquerda, puxou, cortou o primeiro, cortou o segundo, cortou para dentro, e bateu de pé na direita, o Maílson foi lá e fez a defesa, e o eletrônico toque, você vem comigo para conferir, tempo e placar de jogo, no Antônio Aciola, em Goiás. 21, 21, 21 jogados, 21 jogados, 21 jogados, é o primeiro tempo de partida, Atlético Goianiense, zero esporte, zero vim esporte, vim esporte com Rainer, tentou o cruzamento, afasta a defensiva do Atlético, Tiago Neves no peito, dominou, abriu bola, vai para Everaldo, Everaldo domina, passa para Zé Welleson, no corredor central, ele vai fazer a inversão de jogo, pelo lado direito, com o Rainer, cruzamento feito, vamos ver o que acontece, segura, Fernando Miguel, mas parece que a bola saiu, e é esse canteio para a equipe do esporte, pelo lado direito, da direita para a esquerda, vai choverar no tumulto do goleiro Fernando Miguel, da equipe do Atlético Goianiense, você ligado com a gente, vai deixando o teu like, vem junto o torcedor do Leão, o placar está 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, é a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o esporte em busca, em busca da sua primeira vitória, ele é fora de casa, o Leão que ainda não venceu, fora de casa, vai ter escanteio para a equipe do esporte, Zé Welleson vai se encaminhando, eu acho, para fazer a cobrança, vamos ver quem é que vai cobrar, esse escanteio, Zé Welleson com a camisa 14, escanteio da direita para a esquerda, se vai para dentro, me chama que eu vou com você garotinho, se vai entrar, me chama que eu vou narrar, vai Zé Welleson para a cobrança, do tiro esquinado, atenção torcedor do Leão, Thierry na grande área, Marcão na grande área, Sabino na grande área, cruzamento do Zé Welleson, cabeçada do Sabino, cabeceou para o chão, a bola que foi para fora, quase, 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 e de um desvio, oi Alessandro. Interessante, que o Sabino ganha o que era o Thierry antes, está ganhando o cancha com relação às bolas altas, eu só acho que esse cruzamento do Zé Welleson, foi ele que se cruzou, não foi? Se eu não me engano, foi, Zé Welleson. Pronto, o Zé Welleson quando cruza, esse cabecinho, esse lançamento na área, esse cruzamento, tem que ser com força e uma altura média, e não com essa altura balão, porque diminui o poder de ação de um zagueiro, com o sentido de força, para ganhar força da bola que vem, com o choque, com a cabeça. Então, se der uma melhorada nisso aí, enfim, pode ser uma grande arma do esporte. E vinha para o campo de ataque a equipe do Atlético Goiânia, e esse, enquanto você falava, chegou cortando ali o Heiner, gesticulando, brigando ali, o jogador Heiner da equipe do esporte, reclamando com bandeirinha, e o esporte está empatando até aqui, você que está chegando agora, deixa teu like, vem junto com a gente, tem arremesso manual para a equipe do Atlético Goiânia, se encaminha para fazer a cobrança do arremesso manual, o lateral direito Dudu, Dudu da equipe do Atlético, aqui pelo lado direito no campo ofensivo, vai Dudu se encaminhar para fazer essa cobrança do arremesso manual, já cobrou, ele não vai para frente, vai para trás, trabalha jogada com Oliveira, Oliveira no grande ciclo para Eder, Eder faz a inversão de jogo para Nathanael, Nathanael abre bola na ponta, vem de pé em pé, com o jogador que é Arthur Gomes, ele volta a bola para o jogador Nathanael, Nathanael para Eder, Eder domina, já vira o jogo aqui pelo lado direito para Dudu, Dudu recebeu, ameaçou fazer o lançamento, brecou, parou, retrocedeu, compasso solta a bola para Oliveira, Oliveira recebe na meia direita, volta a bola para Eder, Eder dominou, solta a bola para Nathanael, Nathanael recebe pelo lado esquerdo do campo de defesa, trabalhando a bola com Arthur Gomes, Arthur Gomes domina para a equipe do Atlético de pé em pé, ele retrocede, o compasso vai trocando passes, a equipe do Atlético inverte o jogo agora de Leste e Oeste, recebe Dudu, Dudu dá o tapa para o jogador que é Marlon Freitas, vem André Luiz, driblou o primeiro, o segundo entrou na grande área, foi para o fundo do campo, cruzamento, afasta a defensiva do esporte, completa Zé Welleson, a bola ainda está viva, briga por ela, o Atlético Goianiense no bate, rebate no pé de ganho, tentou um chute para fora, tentativa do chute do William Aranhão, de pé na canhota, a bola passou com perigo, ele pediu escanteio, pediu desvio, o Arthur disse que não houve, não há bela escapada do André Luiz, viu, foi para o fundo do campo, tentou o cruzamento, a defesa do esporte com Sabino, afasta, no bate e rebate, bate para cá, bate para lá, no bumba meu boi, a bola sobrou para o William Aranhão, que de pé na canhota, tentou o chute, e a bola foi para fora, vai Alessandro. É uma pena, esse meio de campo do esporte, o Tiago Neves não está em forma, está passando por pós-Covig, toda aquela história que a gente já sabe, e que o Tiago Neves tem sofrido, claro, a gente tem que entender, o que eu não entendo, é só essa possibilidade dele, não tentar outros formatos, nesse meio de campo, porque se o Tiago Neves, com esse time que está aí, ele compusesse, melhor dizendo, as bolas que o esporte precisa, as poucas que dá para formatar ali na frente, com o André, com o Neilton, com o ataque veloz que a gente tem aí, e com o Everaldo, caramba, já era algo surreal, massa, excelente para o esporte, porque não dá para ficar só nessa, o esporte está muito defensivo, é verdade, é o que se tem para hoje, mas trabalhando numa suposição de tempo, mais para frente, uma melhora do Tiago Neves, do Gustavo depois também, se fortalecer ainda mais com o seu nome, nesse time, caramba, é de se lamentar o momento do Tiago Neves, porque a gente já teria, feito algumas vitórias, alguns empates, fora de casa também, para ajudar aí, e não do jeito que está. E o Eletrônico Toque, você vem comigo para conferir, tempo e placar de jogo, no Antônio Aciola, em Goiás. Na marca, na marca, agora de 27, 27 minutos, 27 minutos, é o primeiro tempo de partida, o placar a ponta, Atlético Goianiense 0, o esporte também 0, e o Atlético se manda, domina Marlon Freitas, ele trabalhando a jogada de pé em pé, a equipe do Atlético, vem trabalhando com o André Luiz, André Luiz vai tentar o chute, arrematou, com o perigo, tentativa do chute do André Luiz, de canhota, arriscou o chute, rasante, a bola passa no lado esquerdo, da trave do goleiro Maílson, deu um susto, deu um susto no goleiro Maílson, essa bola que foi para fora, é tiro de meta, reposição para a equipe do esporte, vai Maílson, oi Alessandro. Vou falar aí Maílson, convido você torcedor do esporte, que está nos acompanhando, amanhã deve entrar uma entrevista que eu fiz hoje, antes da partida, com o Júnior Matos, ex-treinador de goleiro do esporte, e a gente fala de várias nuances dos goleiros do esporte, desde o Magrão, o Carlos Eduardo, o Pauli, e o Maílson, que vem bem, vem evoluindo bem, soube se guardar um pouquinho, olhar para o espelho, ver seus erros e corrigir, alguns, é claro, ainda não é aquele goleiro que precisa ainda evoluir muito, ganhar mais envergadura nesse sentido técnico, mas vale a pena amanhã, tá bom? Para quem é membro do canal, então vira membro aí, a partir de 2h99, a gente já está liberando o sinal para você. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa pessoal, vai deixando o teu like, você que está acompanhando a transmissão, você que está ligado com a gente, deixa o teu like, Machu Velho vem junto com a gente aqui nessa transmissão, décima rodada, é a décima rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A, o Atlético Goianiense manda, vai se embora para o campo de ataque, dominou a bola, vai para o fundo do campo, vai tentar o cruzamento, segura Maílson, catou Maílson, já sai jogando, ele tentava jogar com Everaldo, foi desarmado pelo jogador William Maranhão, vem agora Dudu, Dudu dominou para a equipe do Atlético, tentava o cruzamento, explodiu na marcação da equipe do esporte, o rebote de bola fica em poder da equipe do Atlético novamente, a bola com Marlon Freitas, Marlon Freitas dominou, ele já solta a bola para André Luiz, André Luiz volta para Marlon Freitas, Marlon Freitas recebeu da estilingada, buscando bola com o jogador Nathanael, lá pela ponta esquerda vai cruzar, a cabeçada do Lucão para fora, tentou a cabeçada do Lucão, após o cruzamento do lateral esquerdo Nathanael, a bola foi para fora, e é tiro de meta para a equipe do esporte, para o goleiro Maílson, vai na bola Alessandro Matias. Para o torcedor que está ouvindo, apenas ouvindo a gente no seu trabalho, não está tendo acesso às imagens da partida, ele está acompanhando literalmente com a gente, 25 minutos, deu o scout aqui, de posse de bola, o esporte está com 45% contra 55% do Atlético Goianiense. É verdade, um abraço para você que está aí no trabalho, nesse momento, que está nos acompanhando, que está prestigiando a transmissão no Eu Pratico Esporte TV, é importante que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você nos ajude, porque é um canal independente, que fala todo santo dia, todo santo dia, do Esporte Clube do Recife. E o Esporte trabalha a bola, no campo de defesa, com o jogador que é Sabino, Sabino pelo lado esquerdo, bateu, explodiu na marcação do Atlético, a bola ainda está viva, volta a bola para Sabino, ele dá um bico de perna esquerda para frente, buscando o campo de ataque, escora de cabeça Oliveira, para a equipe do Atlético Goianiense, o Atlético trabalha a bola com Dudu, na meia direita, peça intermediária, Dudu retrocede o compasso, solta a bola para o William Maranhão, o William Maranhão faz a inversão de jogo, lá pelo lado esquerdo com o Nathanael, o Nathanael recebeu, o Baralhas, ele tenta o levantamento, tentava buscar aqui o campo de ataque, o jogador André Luiz, na ponta direita, ele não conseguiu o domínio, a bola se perdeu para a linha lateral, e arremessa o lado esquerdo, o campo de defesa que pertence à equipe do Esporte, vai se encaminhando Júnior Tavares, para fazer a cobrança, e o eletrônico toque, você vem comigo para conferir, tempo e placar de jogo. No Antônio Asciola em Goiás, 30, 30, 30, 30, 30, 30 minutos do primeiro tempo, o placar aponta, Atlético Goianiense 0, Esporte também 0, e o Leão trabalha a bola no campo de defesa, com Sabino, Sabino toca para Tiago Neves, que vem buscar aqui na peça intermediária de defesa, ele faz o passe lateralmente com Júnior Tavares, ele dominando aos trancos e barrancos, Dudu na marcação, encosta mais um na marcação dele, ele se atrapalhou na jogada, mas houve uma irregularidade no lance ali, e é posse de bola para a equipe do Leão, da Praça da Bandeira, lá pela ponta esquerda, que vai levar perigo, contra a meta do arqueiro Fernando Miguel, você com a gente, você ligado, você com a gente, é arremesso manual, para a equipe do Esporte, Júnior Tavares vai para a cobrança, ele pega a distância, acho que ele vai tentar jogar essa bola, dentro da grande área, Júnior Tavares levanta a mão, chega a defensiva do Atlético para cortar, o garbote de bola vai brigar ali, a equipe do Atlético fica com a equipe do Esporte, com o Zé Welleson, Zé Welleson passa na meia esquerda para Sabino, Sabino recebeu, ele faz a inversão de jogo aqui no grande círculo, para Rafael Thierry, Thierry domina, vai se aventurando na armação de jogadas, ele passa o passe curtinho para Neilton, Neilton dominou, voltou a bola para Thierry, Thierry recebe, volta mais atrás com o jogador, que é Marcão, Marcão dominou na cabeça do grande círculo, trabalhando com Sabino, Sabino recebeu, trouxe bola para Tiago Neves, Tiago Neves domina, passa o pé canhoto em cima da bola, ele com 36 anos de idade, com muita experiência na equipe do Esporte, ele passou para Sabino, Sabino para Thierry, vai tentar o levantamento, inversão de jogo, Júnior Tavares de cabeça, a bola está boa para o Esporte, Tiago Neves levantamento, feito a faixa defensiva do Atlético-Oianiense, o garbote vem poder da equipe do Esporte com o Zé Welleson, ele inverte o jogo lá no lado direito com o Rafael Thierry, Rafael Thierry domina, passa o pé em cima da bola, ele volta mais atrás, começa o jogo com o Marcão, Marcão domina, começa com o Sabino no corredor central, Sabino recebe no grande ciclo, ele volta a bola para Júnior Tavares, Júnior Tavares domina na meia-esquerda, na peça intermediária, voltou a bola para Sabino, Sabino recebeu, trabalhou com o Thierry, Thierry na meia-direita, na peça intermediária, ameaçou fazer o lançamento, volta a bola, vem de pé em pé a equipe do Esporte trabalhando no seu sistema de defesa, na peça intermediária, você ligado com a gente, você acompanhando as emoções, no Eu Pratico Esporte TV, o Esporte trabalha, Zé Welleson, Tiago Neves, Tiago Neves para Marcão, Marcão para Thierry, Thierry volta para Marcão, o Esporte vem de pé em pé na peça intermediária, Tiago Neves dominou, ele tentou o passe na ponte, esquerda para Everaldo, Everaldo viu a passagem do Júnior Tavares, tentou voltar a bola para Everaldo, chega a marcação da equipe do Atlético, faz o rodopio, Marlon Freitas, Marlon Freitas trabalha a bola com o jogador, que é o William Maranhão, William Maranhão domina, trabalha com Gabriel Baralhas, Gabriel Baralhas recebe, trabalhando com Nathanael, Nathanael domina, vem a equipe do Atlético Goianiense, de pé em pé, de pé em pé, trabalhando no seu sistema de defesa, Gabriel Baralhas, ele volta a bola para o jogador, que é o William Maranhão, William Maranhão vem buscar a bola aqui no campo de defesa, na peça intermediária, na cabeça do grande círculo, ele trabalha com Éder, Éder dominou, passou a bola para Nathanael, Nathanael na ponta esquerda, viu a marcação chegar, se viu com o corredor fechado, retrocedeu, voltou mais atrás, e vem bola com Oliveira, Oliveira domina, ele trabalha para Marlon Freitas, na meia-direita, ele passa o pé direito em cima da bola, pisa na bola, volta a bola para o jogador, que é o William Maranhão, William Maranhão recebeu, trabalhou com Éder, Éder para Nathanael, na ponta esquerda, Nathanael recebe, trabalha a jogada, agora com o jogador que é Gabriel Baralhas, Gabriel Baralhas domina, passou o pé em cima da bola, com muita calma, com muita tranquilidade, garotinho, ele trabalha a bola com Oliveira, Oliveira domina na meia-direita, na peça intermediária de defesa, abriu bola com Dudu, Dudu recebe, ele faz a inversão de jogo, com Éder, esporte todo fechado, todo fechado, André dá o bote, tenta recuperar a bola, recupera, vem Heine, Heine dominou aos trancos e barrancos, empurra para cá, perde para lá, chega ali Itieri, para afastar o perigo, deu certo, deu certo, para puxar contra golpe, tentava a bola com Everaldo, chega primeiro Oliveira, faz o combate para a equipe do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense trabalha a bola com Dudu, Dudu recebeu, ele traz a jogada para o jogador, que é Gabriel Baralhas, Gabriel Baralhas domina, passa para o William Maranhão, o William Maranhão recebeu, Marlon Freitas para o William Maranhão, no corredor central, ele domina no grande círculo agora, quem recebe bola é Oliveira, Oliveira recebeu, tentou o passe, para André Luiz, bico direito, André Luiz, balança para cima da marcação, ele abriu bola, vem a equipe do Atlético, tentando por dentro ali na jogada, tem jogador caído, tem jogador do esporte caído, está caído ali o Tiago Neves, e o Arthur está marcando falta, vai Alessandro. Curioso, até agora não teve nenhum cartão amarelo, das equipes, o esporte que toma cartão até muitas vezes fácil, inclusive dos seus atacantes, chamar atenção para o Tiago Neves, que quando ele pega a bola, raramente, mas é raro, quase, quase eu não percebi, se percebi, me perdoe, se não percebi e aconteceu, mas, a olhos nus, a mais latente aqui, aparece só o André, vez em quando, ou o Everaldo, é uma coisa assim, que não tem uma triangulação, não tem nada, o time está tão defensivo, que o próprio Tiago Neves vai lá para trás, e quando pega na bola, que aparece alguém na frente, é apenas um jogador contra a zaga, titular aí, do Atlético Paranaense, então, é bem interessante, esse tipo de situação, e, até agora, nada de cartão, e espero que continue assim, porque o que tem de jogador, pendurado no esporte, inclusive, o próprio técnico, Roberto Lousa, né? E o eletrônico, toque, você vem comigo, para conferir tempo, e placar de jogo, no Antônio Ascioli, em Goiás. 36 minutos, e 30 segundos, caminhando para 37, você ligado, o placar aponta, Atlético Goianiense 0, e o esporte também 0, o Atlético trabalha com Marlon Freitas, ele domina, passa a bola para o jogador, que é Gabriel Baralhas, Gabriel Baralhas, para Marlon Freitas, ele de perna direita, tenta o lançamento, abrindo bola, aqui na ponta, para Dudu, lá do direito da grande área, ele vai para o fundo, tentou o cruzamento, a bola passa por toda extensão, vai ficando com a equipe do esporte, com o Neilton, ele de perna direita, passa a bola, para Reiner, Reiner para Zé Welleson, Zé Welleson dá um totózinho para Reiner, Reiner tentou fazer o passe, vai puxando a jogada, caiu, falta nele, falta nele, falta em cima do Reiner, atropelado por dois jogadores da equipe do Atlético Goianiense, na tentativa ali do Reiner, e é falta, viu, foi um sanduíche em cima do Reiner, jogador da equipe do esporte, o lateral direito, falta para a equipe rubro-negra, ele está se contossendo ali, vai ser atendido, pelo departamento médico da equipe rubro-negra, você que está chegando agora, deixa teu like, vem junto com a gente nessa emoção, deixa teu like aí, torcedor do Leão, você torcedor do Esporte Clube do Recife, que está ligado com a gente, nessa emoção, do campeonato, brasileiro da Série A, é o Esporte Clube do Recife em campo, e você acompanhando aqui com a gente, toda essa emoção, ao lado dessa fera, Alessandro Matias, nos comentários, o Reiner está sendo atendido, tem falta para a equipe, do Esporte Clube do Recife, na meia direita, se encaminha para fazer a cobrança, Rafael Thierry, Thierry vai se encaminhar para a cobrança, de perna direita, ele faz o lançamento, buscando o campo de ataque, tira ali, no golpe de visto, Oliveira, e é tiro de meta para a equipe do Atlético Goianiense, para o goleiro Fernando Miguel, ele já faz a cobrança com Éder, Éder na quarta zaga, pelo lado esquerdo, de defesa da equipe do Atlético, trabalhando com seu companheiro, que é o Oliveira, Oliveira recebe, passa o pé direito em cima da bola, com calma, com tranquilidade, vem buscar a bola aqui, o camisa número oito, Marlon Freitas, Marlon Freitas recebeu, trabalhou bola com Éder, Éder no lado direito, de defesa com Oliveira, Oliveira para Marlon Freitas, Marlon Freitas tenta o passe, buscando André Luiz, é briga ali de cachorro grande, André Luiz com Júnior Tavares, faz a proteção, Sabino, sai do gol, Maílson fica com ela, e tem jogador caído do Atlético Goianiense, tem jogador no chão, Oi Alessandro. Fortaleza 4, encerrado o jogo, zero para o América. O tricolor do Piscina, o tricolor do Piscina, está aí virado, está virado, queria a gente que o esporte estivesse nessa situação aí, dando em todo mundo, e eu ainda estou acreditando que isso possa acontecer, temos que organizar a casa, vai vir eleição aí, tem que organizar o clube, porque o esporte não pode viver uma situação que a gente está vendo o Leão passar. não pode estar acontecendo isso. A gente está numa fase tão complicada que daqui para o dia 15, se todos os jogos forem empates, independente do lugar que ele seja, já é um grande lucro para o esporte, para a torcida, tem que ver os seus desmantos, tudo aquilo que a gente já comentou, aliás, nos últimos meses, infelizmente, porque é isso, dia 15 é que realmente, literalmente, haverá eleição, acredito até que a posse seja antecipada, porque não dá para esperar, o esporte está um caso atípico que não dá para esperar para o dia 20, não, tem que assumir no outro dia, quizá até dormir lá na sede, para ver os trabalhos que estão fazendo, contas e tudo lá, para ver o que é que pode fazer. É verdade, Alessandro, é verdade, você é ligado com a gente e o eletrônico toca, e você vem comigo para conferir tempo e placar de jogo no Antônio Asciola, em Goiás. 40, 40, 40, 40 minutos jogados, é o primeiro tempo de partida e pintou o cartão, pintando o cartão aí, o primeiro do jogo, Alessandro falou, e o juiz disse, é Alessandro, tu está falando, é, tu vai ver agora, cartão aí para Dudu, Dudu, camisa número 2, da equipe do Atlético Goianiense, está levando o cartão, Dudu, lateral direito, levou o cartão, cartãozinho é para o Dudu, Alessandro falou aí que não tinha cartão, Dudu agora levou o cartão, chegou ali, o André está caído, e o Dudu levou o cartão, primeiro cartão amarelo do jogo, o André vai ser atendido, cartão para o Dudu, lateral direito, da equipe do Atlético Goianiense, você é ligado com a gente, Atlético Zero, Esporte Zero, 41 minutos do primeiro tempo, e tem falta para a equipe do Esporte, aqui no campo de defesa, se encaminha para fazer a cobrança, o Sabino, aqui pelo lado esquerdo, o Atro chega junto, conversa ali com o Bandeirinha, vai levar cartão agora, jogador ali do banco também, pelo que eu estou vendo, vamos ver quem é que vai levar esse cartão, estou vendo ali o Atro, é para alguém da comissão técnica, do Atlético Goianiense, levou o cartão amarelo, é brincadeira, é brincadeira, o pessoal ali no banco, reclamando, e o Atro não quer saber, reclamou, desrespeitou o Atro, ele vai com o cartão, falta já cobrada, trabalha Marcão, volta a bola com o Maílson, a equipe do Atlético, vai pressionar a saída de bola, Maílson dá um bico de perna esquerda, André domina no peito, aqui na peça intermediária de defesa, perdeu bola, vem o William Maranhão, recupera para a equipe do Atlético, faz o rodopio, toca a bola para Dudu, recebe na meia direita, o William Maranhão, de perna canhota, vai tentar o lançamento, chega de cabeça ali, Júnior Tavares para a equipe do esporte, trabalhando com Marcão, Marcão perdeu bola, vem o Atlético com Marlon Freitas, para Dudu, Dudu para André Luiz, André Luiz caiu, sofreu falta, falta na ponta direita, no campo ofensivo, que pertence ao Atlético Goianiense, falta em cima do André Luiz, camisa 11, André Luiz, ex Santa Cruz, falta em cima do Júnior, do Júnior Tavares, perdão, em cima do André Luiz, é falta que pertence à equipe do Atlético, com o Goianiense, vai levantar aí no tumulto, vai chuveirar, na meta do arqueiro, Maílson, se encaminha para fazer a cobrança, o Arthur Gomes, o Arthur Gomes, o responsável pela bola parada, da equipe do Atlético de Goiás, te cuida Maílson, te cuida Maílson, atenção torcedor, você ligado com a gente, deixa teu like, vem junto nessa transmissão, Maílson se posiciona no gol, vai para a cobrança agora, André Luiz para a equipe, André Luiz não, perdão, Arthur Gomes, Arthur Gomes, vai para a bola, partiu Arthur Gomes, levantamento, Maílson, meu Deus do céu, parece estar com sabão, a bola escorregou da mão dele, consegue afastar, a defensiva do esporte, para dominar a bola, para tentar puxar o contra-golpe, agora aqui na ponta esquerda, para Everaldo, domina Everaldo, evitou a saída da bola, pela linha lateral, pelo lado esquerdo, viu a passagem do Tiago Neves, Everaldo segue com ela, passou para Marcão, na meia esquerda, Marcão recebeu, vai inverter o jogo, lá pelo lado direito, inverteu, inverteu bonito, para Heine, Heine dominou, para Zé Welleson, Zé Welleson tocou, curtinho para Heine, lá na ponta direita, vem Neilton, recebe bola, tentou o passe para Zé Welleson, Zé Welleson escorregou, e afastou a defensiva do Atlético de Goiás, não quis saber de brincadeira, o Eder colocou a bola para a linha lateral, e arremesso que pertence à equipe do esporte, pelo lado direito, no campo ofensivo, vai prestar cobrança 43 minutos, caminhando para 44, você ligado com a gente, no Eu Pratico Esporte, daqui a pouquinho, tem todos os comentários no intervalo, aí com Alessandro Matias, e toda a rapaziada, levantamento feito, afasta a defensiva da equipe do Atlético Goianiense, é novamente lateral que pertence à equipe do esporte, Oi Alessandro! Bruno Noblar, hoje é Bruno Noblar no intervalo com a gente, já está com o link aí, daqui a pouquinho chega para comentar o que foi, essa primeira metade. Vamos nessa, o esporte domina a bola com Thierry, Thierry dominou pelo lado direito de defesa, retrocede o compasso com Maílson, Maílson vem dar o tapa aqui no lado esquerdo, com Sabino, Sabino recebe, passou a bola para Júnior Tavares, ele rodopia para um lado, para o outro, trabalhou com Marcão, Marcão novamente para Júnior Tavares, Júnior Tavares recebeu, caiu, caiu também o jogador da equipe do Atlético Goianiense, e o Arthur está marcando falta para a equipe do esporte, e vai ter cartão, cartão para o camisa 11, André Luiz, da equipe do Atlético Goianiense, é mais um que leva cartão amarelo, levou Dudu, e agora leva André Luiz, falta aqui, falta de ataque da equipe do Atlético Goianiense, em cima do jogador da equipe do esporte, falta para a equipe rubro negra, com 45 minutos de jogo, 45, estamos agora por conta da arbitragem, será que vai dar crescimo? Falta aí do jogador André Luiz, em cima do Júnior Tavares, você ligado com a gente aqui no Eu Pratico Esporte, deixa o teu like, emoção no futebol é aqui, o esporte já cobrou a falta, Dudu bate perna direita para a equipe do Atlético Goianiense, a bola fica com o Sabino, Sabino recomeça com o Maílson no campo de defesa, Maílson com o Thierry lá na zaga central, Thierry dá o tapa para a Rainer, Rainer de perna esquerda, tentou o passe rápido, 12 minutos de acréscimo, o Arthur deu 2 minutos de acréscimo, chega a equipe do Atlético Goianiense, afastando o perigo, o esporte briga por ela, vem Nathanael, recupera, agora Tiago Neves para a equipe do esporte, abriu na ponta direita para André, André para Neilton, Neilton recebeu, viu a passagem do Rainer, Rainer recebe, vai tentar o cruzamento, faz o balanço, cai o Rainer, o Arthur está marcando falta, é falta para a equipe do Leão, falta na ponta direita, campo de ataque, falta em cima do Rainer, pode ser o último lance da primeira etapa, 46, 46, 46 minutos, é o primeiro tempo de partida, se vai para dentro, me chama, me chama, me chama que eu vou com você, vamos embora torcedor do esporte, Clube do Recife, você que não deixou seu like, aí macho véi, deixa teu like, vem com a gente, tem falta para o esporte, lá na ponta direita, Zé Welleson na bola, Zé Welleson de perna direita, na bola, Tiago Neves de perna esquerda, também está na jogada, Eduardo Barroca, gesticula ali na beira do gramado, vem bola na área, a zagueirada do Leão está lá presente, se vai para dentro, me chama que eu vou com você, vai agora, Zé Welleson, o Tiago Neves, o árbitro autoriza, pode ser o último lance da primeira etapa, partiu para a cobrança, a bola está viva, afasta Dudu, para a equipe do Atlético Goianiense, o esporte briga por ela, escora de cabeça, no perde e ganha, no bate e rebate, vai tentar o chute, Tiago Neves domina de perna canhota, no corredor central, ele passa a bola para Júnior Tavares, quando apeta o árbitro, fim de primeiro tempo, de por enquanto, Atlético Goianiense 0, esporte 0, vai na bola, Alessandro Matias, daqui a pouquinho eu volto, com todo o segundo tempo, esperando a vitória do Leão, até lá! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Chegou uma bola ali E no segundo tempo Pega a bola ali não tem a bola ali não tem a criatividade para dar um passo para a bola, ele não tem a criatividade para deixar alguém na cara do gol. E o Neilton que é o comentário do Daniel agora, o Neilton, cara, praticamente não pegou na bola. O jogador mais perigoso do esporte do lado direito ainda assim é o Heiner. Você espera que o Everaldo seja do lado esquerdo, mas na direita é o Heiner porque o Neilton não consegue desenvolver seu jogo. Então no segundo tempo é o Heiner. Muito pouco, muito pouco. O time não consegue o Heiner, o Heiner não consegue..." meu querido Noblar, por Chico, vamos lá, goleiro não, né, claro, o Chico, Vitor Gabriel, Ronaldo Henrique, Betinho, Ricardinho, Gustavo, Thiago Lopes, Micael, Maxwell e Trelles. Dessas peças aí, você colocaria quem tiraria aqui? Claro, Thiago Neves já de cara, colocaria quem, você falou? O Gustavo, né? É complicado, eu tentaria o Gustavo, eu daria uma chance, porque o Thiago Lopes não vem rendendo. Eu tentaria o Gustavo no lugar do Thiago Neves, e aí assim, se o Neilton sair, eu não queria o Maxwell, mas também não queria o Trelles, então é complicado quem você vai colocar nessa função, sabe? Pra fazer ali a ponta direita. Eu acho que o Humberto Lousa vai colocar ao longo do segundo tempo, o Trelles no lugar do Neilton. Não sei se era o que eu faria, mas assim, se você só depende de uma bola parada, pelo menos é mais um cara de estatura ali pra brigar, mas também não é nada concreto. Não tem como você olhar pra esse banco e dizer tem essa solução, é mero achismo, tampar o sol com a peneira, aquela coisa. Quando o Betinho entrou, pô, o Betinho pode jogar bem, não sei o quê, mas a gente sabe que quando tem a questão da sequência, a gente sabe que é tudo praticamente do mesmo nível. Pois é. Olhando novamente os reservas, caberia um Mikael no lugar do André também, Bruno? Olha, Alessandro, eu não acho que o problema maior seja o centroavante, tá? Eu acho que o André não tá conseguindo receber bola, porque o time não o ajuda. Mas colocar o Mikael, talvez, ali pra ganhar no chutão, né? O André, por mais que tenha uma estatura boa, ele não é aquele cara que vai prender o zagueiro. Raras vezes ele consegue fazer esse papel de pivô e ganhar uma falta. Talvez o Mikael seja mais indicado, né? Então, talvez, pode ser uma alteração aí, mas eu não vejo o André como culpado desse péssimo primeiro tempo ofensivo da equipe do esporte. Meu querido, então, vamos lá. Os times já estão aí pra começar a partida, o segundo tempo, a segunda metade dessa laranja que espero que esteja madura pra um gol do esporte, ou quiçá mais, mas tá difícil, tá complicado. Pós-jogo daqui a pouquinho, te encontro lá, no outro link. Abraço, Alessandro, abraço, Elton, que você possa narrar um gol aí. Boa sorte pro esporte no segundo tempo. Tamo junto. Praço, Bruno, tamo junto. Vamos nessa, macho, véi. Vamos simbora, macho, véi. Vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo, tem aquele atrasiozinho, né, que tu já sabe. Aqui o Áfrio tá posicionando, a bola vai rolar. Já tô vendo o lance aqui. Começa a segunda etapa. Apintou pro segundo tempo, a bola tá rolando livre. O esporte domina no campo de defesa com o Rafael Thierry. Ele trabalha a bola com o Zé Welleson. Zé Welleson recebe e passa a bola pra Marcão. Marcão recebeu, trabalhou com o Rainer. Rainer volta pra Zé Welleson. Zé Welleson domina. Abre na quarta zaga pra Sabino. Sabino recebeu, passou o pé em cima da bola, tocou pra Júnior Tavares. Júnior Tavares recebe pra equipe rubro-negra. Ele se viu marcado, acossado, passou pra Zé Welleson. Zé Welleson dá o tapa pra Everaldo. Everaldo domina, passa novamente pra Zé Welleson. Zé Welleson de perna direita faz o lançamento, invertendo a bola aqui pra o lado direito com o Rainer. Rainer fez o drible. Que drible, mas não conseguiu complementar. Chegou ali o Natanael afastando pra equipe do Atlético Goianiense. Arremesso pra equipe do esporte que vai ser cobrado. Rainer vai pra cobrança pelo lado direito no campo ofensivo. Já cobrado. Tentou chegar a jogada, viu o esporte trabalhando, cruzamento do Neilton. Explode na marcação da equipe do Atlético Goianiense, do camisa número cinco, Ilha Maranhão. E é escanteio pra equipe do esporte. Escanteio, primeiro escanteio do segundo tempo. Vai se encaminhando ali pra fazer a cobrança. Zé Welleson e também vai pra bola o jogador Tiago Neves. Atenção torcedor, você comigo, você ligado. Tem escanteio pro esporte, se vai pra dentro, se vai pra dentro, me chama que eu vou com você. Atenção torcedor rubro negro. Vamos nessa, vamos nessa. Escanteio, cobrou curtinho, Zé Welleson. Pra quem? Pra Tiago Neves. Olha a cabeçada, cruzamento, afasta a defensiva da equipe do Atlético Goianiense. Mandando pra longe, afastando. Jogada venenosa do Zé Welleson pro Tiago Neves, levantamento, a cabeçada. Chega a defensiva do Atlético pra cortar. Tem novamente escanteio pro equipe do esporte. O empurra, empurra na grande área. Vai Zé Welleson pra cobrança, partiu. Zé Welleson, cobrança. A bola tá viva. Vai passando por toda extensão, vai caindo do outro lado, lá pelo lado esquerdo. Vai levantamento feito, olha agora a cabeçada pra fora. Saiu a bola ali na tentativa e é escanteio de novo, viu? Mais um escanteio. É o Leão fazendo blitz, é o esporte fazendo blitz nesse começo do segundo tempo, em cima, em cima do lance. Vai Zé Welleson, vai Zé Welleson pra bola. Capricha Zé Welleson. Tiago Neves também nela. Se vai pra dentro, me chama que eu vou com você. O coração bate forte e vai Zé Welleson pra cobrança. Levantamento feito, olha a cabeçada, a bola tá viva. Gol! 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 Tá lá dentro! O nome dele! O nome da fera! Marcão! 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 Marcão, põe lá dentro! É o sinônimo de vibração, é o sinônimo de vibração da equipe do esporte, é o jogador que não tem muita técnica, mas tem muita raça, no momento difícil, no momento complicado, é salário atrasado, é tudo atrasado, mas Marcão, com a sua vitalidade, com a sua raça, põe lá dentro! É gol do esporte, é gol de Marcão! O esporte abre um marcador no Antônio Messiola e tá lá dentro, Alessandro Matias! Pois é, pois é, meu querido, esporte abre o placar aí, claro, dois minutos, até os 12h34, eu anotei aqui, três escanteios seguidos, aproveitou a oportunidade no início, né? Dá uma quebrada agora nas intenções aí, claro, o que foi dito no vestiário, o que foi colocado pelo técnico adversário do esporte, do Atlético de Goiás, vai ser tudo mudado aí, vai ser tudo configurado, é muito ruim esse tipo de situação. Se é pra levar um gol, a gente fala no futebol, quem é boleiro, já foi boleiro, sabe, é pra levar o gol, no caso, antes de acabar a segunda, a primeira etapa, né? Tamo na frente, tamo na frente, vamos embora! Vem Atlético Goianiense, dá uma menina na bola com o Natana, aí ele tenta fazer o passe, chega a marcação do Rainer pra equipe do esporte, ele briga por ela, no bate e rebate, dominou bola, Gabriel Baralhas, ele vai passando, tentou o passe, vem Atlético, chega a marcação do esporte, domina a bola, André, sofreu falta, falta em cima do André, falta de ataque da equipe do Atlético Goianiense, é falta pra equipe do esporte, é falta no campo de defesa, falta para o André, o Leão vai vencendo, eu tô vibrando, eu tô torcendo com você, torcedor do esporte, é emoção que não para Marcão, Marcão é sinônimo de raça, é sinônimo de torcedor do Leão, é sinônimo de vontade em campo, é um jogador que eu gostei muito dele ter feito esse gol, e o esporte vai vencer, vamos embora, e o eletrônico toque, você vem comigo pra conferir, tipo, e placar de jogo. 5, 5, 5 minutos jogados, é o segundo tempo de partido, placar a ponta, agora eu digo, eu digo com gosto de gás, o esporte tem um, gol de Marcão, o Atlético não tem nada, e o Atlético se manda, se manda o Atlético pro campo de ataque com o jogador que é Éder, Éder dominou, passou a bola pra Natanael, Natanael tenta o passe aqui na ponta com Arthur Gomes, chega a marcação do Rainer, bonito, Rainer no lance, retrocedeu pra Thierry, briga por ela, pelo amor de Deus, Thierry perdeu, vem Atlético Goianiense, gol do Atlético Goianiense, gol do Atlético Goianiense, não pode errar uma jogada dessa, o Rainer recua pra o Thierry, o Thierry não conseguiu dominar, se atrapalhou na jogada e a bola sobrou pra o Arthur Gomes colocar no fundo do barbante, na saída de Maílson, empatando o jogo para a equipe do Atlético de Goiás, Arthur Gomes, esporte um, gol de Marcão, Atlético Goianiense agora um, gol de Arthur Gomes, Alessandro Matias, não pode Alessandro, cometeu um erro desse, logo após fazer uma zero. Pois é, cara, é o que eu tava dizendo, era de fato de direito que é ocorrer, né, dificuldade do técnico aí, de modificar toda a estrutura, dificuldade entre aspas, claro, o Atlético Goianiense tem um time bem interessante, não é à toa aí, que a gente vê jogados, vê configurações bem distintas, bem diferentes da do esporte, mas não deu nem tempo de sentir, fora o seu grito de boa emocional. Como é que aqui ia ficar, né? Após ganhar, que o Azef fazia isso. Não deu nem tempo pra isso aí, é como a gente brinca, né, o cadáver nem esfriou, a configuração já mudou, o Thierry, lamentável, né, vem bem no campeonato, vem em, em, no acrescente, ao lado do Sabino, o Sabino ao seu lado também, mas é o tipo da falha que não entendo, eu não entendo como é que, que... Agora, Alessandro, o Thierry falhou, não sei se você vai concordar comigo, mas o Reiner também, ele tentou afastar a bola e aquela bola ficou meio que prensada um pouco na fogueira também para o Thierry, quando ele viu a marcação também já tava em cima dele, apesar que ele falhou, realmente. Pois é, cara, sabe aquele, aquela, aquele dito popular, bola pro mato, que é jogo de campeonato, pronto, ali na cozinha, cara, não existe brincadeira pra fora, pro escanteio, pra arquibancada, pra qualquer lugar que vá, porque zagueiro por si só, se, se não fosse limitado na, na questão física, estaria sendo, seria um atacante, seria um meio de campo, seria um camisa 10, se bem que ser camisa 10 no esporte, assinando de lateral esquerdo, né, então não dá pra falar muito. Agora, lamentável, lamentável, Thierry que vinha em, vem em ascensão, melhor dizendo, é, é, dá uma falhada dessa e entendo a tua conotação, uma bola dessa, de repente, pro Rainer, é, eu prefiro, eu sempre fui assim, entre tocar pra um colega que não tenha tantas, tantos recursos técnicos, eu prefiro chutar a bola pra fora, pra frente, alguma coisa que o valha, é, mas não, ele confiou no Thierry, vem, vinha bem, tá certo em confiar, claro, no seu companheiro, mas que falha horrorosa, empata o jogo e a gente volta de novo a estacar zero. É uma dificuldade pra se fazer gol, e quando se faz, se entrega com a mesma facilidade, aliás, com a facilidade arretada, e a gente faz gol com a dificuldade que não tem tamanho. Deve agora aí, entrar, é, o Tec, pelo menos a gente tá vendo o aquecimento ali, o Ricardinho, né, tá vendo aqui, ó, já o aquecimento, enfim, bora ver o que é que ele vai fazer, contra a vontade da torcida, e pelo jeito, você também, você fez assim, mas enfim, é o que se tem pra hoje, bora, bora ver, o que é que muda, a conotação, o que é que pode ser feito. Meu Deus do céu, o Ricardinho vai entrar na equipe do esporte, eu não aguento isso não, mas vamos pra frente, vamos pra frente, o esporte domina a bola, lá pela ponta esquerda, balança pra cima da marcação, Eberaldo, ele tenta fazer o passe, Júnior Tavares briga por aí, ela vem a equipe do Atlético, recupera, a bola sobra pro esporte, Thiago Neves, tenta o cruzamento, a bola passa por toda extensão, e o eletrônico toca, e você vem comigo pra conferir tempo e placar de jogo. Na marca de 10, 10 minutos jogados, no segundo tempo de partido, o esporte abriu o marcador com o Marcão, a equipe do Atlético Goianiense empatou com Arthur Gomes, tem jogador caído na equipe do Esporte Clube do Recife, tá ali caído, jogadores de esporte chegam próximo, o Arthur também se aproxima, e você é ligado aqui com a gente. Eu tô sem acreditar, cara, eu tô sem acreditar, eu tô sem acreditar, é uma falha dessa absurda, é engraçado isso, né, chega a ser engraçado, enfim, a entrega das bolas, né, chega a ser como se não fosse trágico, porra, não existe, cara, não existe. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira um negócio desse, o Rainer tá saindo, né, não tem condição de jogo, e tá ali ele na beira do gramado, Ricardinho, ele mesmo, viu? Você tá escutando muito bem, Ricardinho vai entrar aí na equipe do Esporte, tá saindo o Rainer, o Rainer tá saindo ali de maca pra ser atendido e o Ricardinho tá aqui na beira do gramado, pronto para entrar na partida, saindo o Rainer com a camisa dois, entrando o Ricardinho com a camisa vinte na equipe do Esporte, entrou o Ricardinho, vamos ver o que é que acontece, né, vamos esperar que o Ricardinho hoje esteja numa noite iluminada, pra calar minha boca. Mas não é a dele, não é a dele, vai de improvisação, não dá pra quebra galho, né, é o Severino do Zorra total, Severino quebra galho, não sei se você lembra disso. Porra, faz tempo, mas enfim, é, vai entrar numa, se na dele ele não vem rendendo, na lateral dificilmente vai render, mas futebol tem essas nuances, bora aguardar, vai que, né, a gente recentemente tem um Raul Prata, a gente tem um Raul Prata que quando jogava improvisado fazia melhor do que na posição dele de origem, mas vamos ver, mas é difícil, se eu tivesse que apostar mil reais, eu não apostava minhas fichas nisso não. Eu não apostava não, não apostava nada, vamos embora, Maílson domina a bola pra equipe do Esporte, de perna direita, ele despacha pra frente pro campo de ataque, vem a equipe rubro-negra trabalhando a jogada, rodopia, o Esporte de pé em pé, Júnior Tavares meteu bola pra Everaldo, Everaldo Bico, esquerda da grande área, viu a passagem do Júnior, vai tentar o cruzamento, a bola fica em poder da equipe do Atlético Goianiense que despacha pra frente, o rebote de bola cai em poder da equipe do Esporte com Zé Welleson, Zé Welleson pra Rafael Thierry, Thierry dominou, passou a bola pra Sabino, Sabino dominou na meia esquerda no campo intermediário, ele tenta fazer inversão buscando o Ricardinho, briga ali, o jogador Nathanael da equipe do Atlético Goianiense por ela, a bola sobra em poder da equipe do Esporte com Zé Welleson na meia direita, ele abre lateralmente pra Ricardinho, Ricardinho recebeu, passou o pé direito em cima da bola voltou, bola pra Zé Welleson, Zé Welleson retrocede o compasso com Rafael Thierry, Rafael Thierry na cabeça do grande círculo pra Marcão, Marcão dominou, passou pra Sabino na meia esquerda na peça intermediária de defesa, Sabino volta a bola pra receber, dominou o Marcão, trabalhou com Zé Welleson, Zé Welleson recebe, vai Alessandro. Pelo bombo, vou chamar assim, pelo bombo que tá o tornozelo do Reiner, ele tá fora dos próximos dois a três jogos, anota aí. Dois a três jogos? Pelo bombo que eu vi da imagem do tornozelo do Reiner, ele tá fora por dois a três jogos, é impossível ele voltar a jogar antes disso, não tem como. Complicado, complicada a situação, já é difícil, né? Já é difícil e sem o Reiner é complicado. Vamos embora. Domina Dudu, pelo lado direito, na meia direita, peça intermediária pra equipe do Atlético Goianiense. Ele trabalha a jogada com Marlon Freitas, Marlon Freitas recebeu, passou a bola pra o jogador Gabriel Baralhas, Gabriel Baralhas passa a bola na abertura, pra o jogador Nathanael, Nathanael tocou, pra o jogador Arthur Gomes tentou o chute, tentava o chute ali o Gabriel Baralhas, de perna direita, a bola foi pra fora, é reposição, é tiro de meta pra o goleiro Maílson, ele que pegou ali na entrada da grande área, de perna direita, a bola passa pelo lado direito do gol do arqueiro Maílson, da equipe do esporte e é tiro de meta, reposição pra o Maílson, nesse segundo tempo de partida, você acompanhando todas as emoções aqui com a gente, no Eu Pratico Esporte TV. Vai deixando o teu like, vem junto com a gente, situação do Reiner realmente complicada, tornozelo do Reiner tá numa situação muito delicada e provavelmente vai desfalcar realmente o esporte nos próximos jogos. O esporte trabalha com o Sabino, ele se desvencilha da bola, vem Tiago Neves, recebe, passa pra Everaldo, Everaldo dominou, pelo lado esquerdo tem Júnior Tavares nas suas costas, ele passa pra Júnior, Júnior tentou o cruzamento, afasta a defensiva do Atlético Goianiense, o rebote de bola sobra com Arthur Gomes, Arthur Gomes domina pelo lado esquerdo de defesa da equipe do Atlético, foi derrubado pelo Ricardinho e a falta que pertence à equipe do Atlético Goianiense pelo lado esquerdo no seu setor de defesa. Vai Fernando Miguel se encaminhando pra fazer a cobrança da infração. Você ligado com a gente, você acompanhando todas as emoções aqui no Eu Pratico Esporte, a emoção do futebol é aqui, é onde você encontra tudo do leão da Praça da Bandeira. Temos o QR Code aí na tela, onde você abre o aplicativo do seu banco e faz a sua doação, porque fazemos um trabalho independente. É muito importante, se inscreva no canal também, acompanhe, coloque aí o sininho das notificações pra que você possa estar por dentro de tudo, através do Bom Dia Rubro Negro, do Marcação, do plantão que sempre acontece quando tem uma notícia da equipe do esporte, uma notícia importante, a gente tá sempre aí de olhos e ouvidos atentos pra você. E vamos embora porque o Atlético domina a bola com o Nathanael tentou o cruzamento, chega a Thierry de cabeça pra afastar pra equipe do esporte. O Gabote de bola sobra em poder da equipe do Atlético com o Nathanael, ele briga por ela, perdeu, vem Zé Welleson, domina pelo lado direito, lateralmente, vai levando, vai carregando aos trancos e barrancos, engata a primeira, engata a segunda, vai Zé Welleson, ele procura alguém na grande área, vai tentar o cruzamento, a bola passa por toda a extensão, sobra com o André, André domina pelo lado esquerdo da grande área, retrocede o compasso com Everaldo, Everaldo dominou, vai cortando da esquerda pro meio, tem Ricardinho ao lado, tem também Júnior Tavares se ele quiser, ele passa a bola pra Júnior Tavares, Júnior Tavares recebe, ele toca pra Thiago Neves na meia-esquerda pra devolver pro Júnior, Júnior pra Thiago, Thiago pra Júnior, vai tentar o lançamento, a bola vai saindo e é tiro de meta, reposição pra o goleiro Fernando Miguel, e você comigo, vou ser ligado porque o eletrônico toca e você vem comigo pra conferir tempo e placar de jogo no Antônio Ascioli em Goiás. Na marca de 16, 16 jogados, é o segundo tempo de partida, o Sport fez 1x0 no começo do segundo tempo com o Marcão e depois de uma falha do Rainer com o Thierry, o Atlético empatou com o gol do Arthur Gomes, 1x1, e o Atlético domina, trabalha a jogada na peça intermediária com o William Aranhão, o William Aranhão recebe na meia-esquerda, de pé em pé o Atlético vem trocando passes, vem buscando envolver a equipe do Sport, abriu pelo lado esquerdo pra Nathanael, ele evitou a saída da bola pela linha lateral, Ricardinho vem fazer o combate pra equipe do Sport, sai trabalhando com o Neilton, Neilton pelo lado esquerdo pra Zé Welleson, se atrapalhou, perdeu, ganhou, perdeu de novo e cometeu falta. Zé Welleson chegou cometendo falta em cima do André Luiz, jogador da equipe do Atlético goianiense, e é falta que pertence à equipe do Atlético de Goiás, aqui pelo lado esquerdo no campo ofensivo, Zé Welleson se atrapalhou, pegou ali o tornozelo do André Luiz, ele tá se contossendo, e é falta pra equipe do Atlético de Goiás, vai na bola Alessandro. Trelles, Trelles, o homem, o nome da fera, prepara aí. Deus é mais, Trelles vai entrar na equipe do Sport, ele que até quando tem entrado agora nos últimos jogos, tem até me surpreendido, apesar de não ter feito boas partidas, mas tá até se esforçando um pouco, fez um gol contra o Corinthians. Deu uma queda de sinal aí, lá em Timbaúba, no estúdio onde o Elton tá, bora aguardar um pouquinho pra ver o retorno do Elton Melo, o meu querido Elton Melo, que até agora tá parado lá, eu acho que nem ele percebeu que tá fora do ar, que tá travado lá o sinal. Enfim, bora então, vou colocar um intervalozinho aqui rápido, enquanto o Elton configura novamente. Até agora, aqui pra mim, tá como se ele não tivesse visto que tá fora do ar o sinal dele. Tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Voltando, voltando. O sinal deu uma queda, mas eu estou de volta pra trazer emoção pra você, torcedor do Leão. O esporte trabalha jogada, tentava sair pro jogo. No Atlético Goianiense saiu Baralhas, entrou Janderson. Sai Baralhas, entra Janderson na equipe do Atlético Goianiense. Tá saindo. E saiu também o Elton para a entrada do Santiago Trelles. Trelles, isso. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Domina a equipe do Atlético com Oliveira. Oliveira pra Dudu. Dudu volta, a bola pra Oliveira. Oliveira recebe, trabalha a jogada com Éder. Éder domina. Passa a bola pro jogador, que é o William Maranhão. William Maranhão vem buscar aqui pelo lado esquerdo no setor de defesa. Trabalhando agora. Com Éder. Éder para Oliveira. Oliveira recebe. Toca pra Dudu. Dudu recebeu. Vai de pé em pé, trabalhando a jogada, a equipe do Atlético de Goiás, no campo de defesa. Tentou a estilingada, buscando o campo de ataque com Nathanael. Nathanael domina no peito na grama. Chega a marcação da equipe do esporte com Santiago Trelles. Ganhou arremesso manual pelo lado direito, no campo de defesa. Vai pra cobrança do arremesso manual. Ricardinho. Ricardinho se encaminha pra cobrança. Você acompanhando aqui comigo e o eletrônico toca. E você vem comigo pra conferir tempo e placar de jogo. Na marca de 20, 20, 20, 20 minutos jogados. É o primeiro tempo, não é o segundo tempo de espetáculo. O placar aponta esporte e um Atlético Goianiense também um. E o Atlético domina a bola no seu campo de defesa. Trabalhando a jogada. Com Nathanael. Nathanael domina. Vem de pé em pé com Arthur Gomes. Ele tenta o passe pra Nathanael. O Nathanael na meia-esquerda. Pra André Luiz. Vem trabalhando agora. Vem de pé em pé com Arthur Gomes. Lado esquerdo da grande área. Recebe Arthur Gomes. Trabalhou com Nathanael. Bica esquerdo da grande área. Ele volta a bola pra Arthur Gomes. Arthur Gomes recebeu. Trabalhando. Vem a equipe do Atlético Goiás. Dentro da grande área. Tentou o chute, André Luiz. Houve desvio. E escanteio. E escanteio pra equipe do Atlético Goiás. Oi, Alessandro. Rapidinho. O primeiro tempo, aos 25 minutos, deu 55% de posse de bola pro Atlético contra 45%. Já no segundo tempo, 56% para o Atlético contra 44%. Ou seja, é o retrato até então do que foi o primeiro tempo. Exceto o ano dos gols, é a mesma coisa. Descanteio pra equipe do Atlético de Goiás. Da esquerda pra direita. Vai choverar no tumulto. Se encaminha pra fazer a cobrança. Levantamento feito. Segundo pau. Maílson. Catou. Tranquilo para o Maílson. Que cata a branquinha com tranquilidade pra sair pro jogo. Ele procura opção. Sem opção pra jogar. Segura. E agora de perna direita. Ele despachou pra frente. O esporte briga por ela pra tentar sair pro jogo. Perdeu bola. Recuperação da equipe do Atlético de Goiás. O Atlético vem trabalhar a jogada aqui na meia-direita. Vai inverter o jogo com Nathanael. O Nathanael recebeu. Tentou o passe. Vem o Atlético. Domina a bola com o Lucão. O Lucão recebe. Dominando de costa pra marcação. Vem pra Janderson. Janderson domina. Pra Dudu. Lá à direita grande área. Cruzamento. Passa por toda extensão. A bola vai saindo pra linha de fundo. É tiro de meta. Reposição para o goleiro Maílson. Da equipe Rubro Negra. Vai repor pra equipe do esporte. Você ligado com a gente. Eu pratico o Esporte TV. Vai deixando o teu like. Deixa o teu like, macho velho. Vem junto com a gente. É importante que você participe. Que você deixe o seu like. Que o torcedor interaja com a gente. Queria saber daqui a pouquinho da opinião do torcedor. Do pessoal que tá aí participando. O que é que o torcedor tá achando desse momento da partida. No placar um a um até aqui. O Esporte que saiu na frente com o Marcão. E Arthur Gomes empatou o jogo para a equipe do Atlético de Goiás. Tenta sair pro jogo a equipe do Esporte. Faz o rodopio. Buscava Trelles. Trelles vai tentar dividir a jogada pra dominar. Afasta ali a zagueirada da equipe do Atlético com o Oliveira. Colocando a bola pra linha lateral. E arremesso que pertence à equipe do Esporte Clube do Recife. Pelo lado direito. No campo ofensivo. Vai se encaminhar pra fazer a cobrança do arremesso manual. Ricardinho. Ricardinho que entrou na vaga do Heine. Que saiu machucado. Oi Alessandro. Pois é. A reflexão que a gente faz aqui agora. É que Micael. Micael, artilheiro. Guri aí. Depois que pagou todas as suas prendas possíveis do castigo. Continua sendo o terceiro goleiro. Perdendo vaga aí pra o Trelles. É isso aí. E Trelles dominou. Foi pro fundo do campo. Tentou o cruzamento. Afasta ali o jogador Marlon Freitas pra equipe do Atlético Goianiense. A bola dividida. O último toque foi do Zé Welleson. E a posse de bola que pertence à equipe do Atlético Goianiense. Você ligado com a gente. Você acompanhando todas as emoções. Posse de bola pro Atlético. R&B Assumanual pelo lado esquerdo do campo de defesa. Tem cartão, viu Alessandro? Tem cartão pra Zé Welleson. Camisa 14. Reclamou. Ali com o árbitro da partida. E o árbitro diz. Toma Zé Welleson. Pra tu. Um cartãozinho amarelo. Cartão amarelo para o Zé Welleson. É o primeiro amarelo da equipe rubro-negra na partida. Zé Welleson domina a bola pelo lado direito. Tenta fazer o passe. Intercepta a marcação da equipe do Atlético de Goiás. Na briga pela bola. Zé Welleson foi no combate. No combate. Tentando chegar na jogada. A bola tá saindo novamente pela linha lateral. É arremesso que pertence novamente à equipe do Atlético de Goiás. Vai Nathanael pra cobrança do arremesso manual. Ele se encaminha pra fazer a cobrança já cobrado. Briga por ela Lucão. Vindo buscar aqui na peça intermediária de defesa. Lucão empurra Marcão. Marcão cai e é falta para o Sport já cobrada. O Sport domina a bola com o Sabino. Na cabeça do grande círculo. Ele retrocede o compasse. Volta a bola pra Maílson. Maílson domina de perna direita. Despaixando, buscando o campo ofensivo. Vai correr atrás dela a Trelles. Vai, será que chega? Chegou na jogada. Ele procura alguém pra passar. Tentou o cruzamento. Chega de cabeça. Ali a bola veio muito alta. Não conseguiu o domínio, André. O rebote de bola fica em poder da equipe do Atlético Goianiense. Tentava sair pro jogo. A bola vai ficando limpa no campo de defesa. Pra equipe do Sport Clube do Recife com o Sabino. Sabino domina pelo lado esquerdo. Passa o pé em cima da bola. Ele procura a opção de passe e toca curtinho com o Marcão. Marcão recebe. Ele inverte o jogo. Trabalha a jogada. Volta a bola com o Maílson. Maílson pra Thierry. Thierry dominou. Vai trabalhando. Tentava o passe. Errou, Thierry. Vem Janderson. Pra equipe do Atlético de Goiás. Janderson domina lá na ponta direita. Vai-se embora. Acelerando a jogada. Tentava sair pro jogo. Chegou no carrinho. Chegou ali. Tiago Neves colocando a bola pra linha lateral. Arremesso para o Atlético já cobrado. O Atlético se manda com o jogador que é o Willian Maranhão. O Willian Maranhão domina na meia direita. Ele solta a bola no corredor central. Vem de pé em pé com Marlon Freitas. Vem novamente com o Willian Maranhão. Ele abre na esquerda pra Nathanael. O Nathanael recebeu. Trabalhou a jogada de bola com o jogador que é o Willian Maranhão. O Willian Maranhão domina a bola. Trabalha com Oliveira. Oliveira domina. Abriu com o Dudu. Dudu volta a bola pra o Willian Maranhão na cabeça do grande círculo. O Willian Maranhão recebe. Ele procura a opção de passe. Se quem desloca tem preferência, ele prefere retroceder o compasso. Soltando a bola pra Dudu. E o eletrônico toca. E você vem comigo pra conferir o tempo e o placar de jogo. 25 agora, 26 minutos do segundo tempo. O placar aponta Atlético Goianiense 1. Esporte também 1. O esporte que saiu na frente com o Marcão. O Atlético Goianiense empatou com Arthur Gomes. Pra você que tá chegando agora, vá deixando o seu like. Venha junto com a gente. Macho Véi, atualiza o placar. Macho Véi, atualiza o placar. A gente quer o Leão vencendo, mas tá 1x1. Vamos embora. Daqui a pouquinho tu muda de novo. Daqui a pouquinho a gente faz o segundo. Vamos nessa. Porque o esporte tentava sair pro jogo. O Atlético domina a bola. Vem trabalhando bola com o Willian Maranhão. Ele recebe no grande círculo. Na cabeça do grande círculo. Ele abre bola lateralmente pra Nathanael. Nathanael recebe bola. Trabalhando a jogada com Oliveira. Oliveira domina. Tenta o passe pra Dudu. Dudu recebeu. Na ponta direita vai tentar o cruzamento. Maílson segura. Vai, Alessandro. Eu fiquei tão pé da vida com o lance do gol que eu esqueci de mudar o placar. Acontece. Vamos, vamos. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos, vamos seguir o jogo. O Thiário domina na zaga central pra equipe do esporte. De perna direita ele despacha pro campo de ataque. Trelles escora de cabeça. Vem bola pra Ricardinho. Ricardinho deixa lateralmente pra Trelles. Trelles tentou o passe pra Marcão. Chega ali o Willian Maranhão. Recupera pra equipe do Atlético Goianiense. Trabalha a jogada com Janderson. Janderson na meia direita. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Vem Tiago Neves na marcação. Briga por ela. Júnior Tavares recupera pra equipe do esporte. Começa com Marcão. Marcão dominou. Trabalhou com Tiago Neves lá pelo lado esquerdo do campo. Ele faz o passe rasante. Bola na ponta. Pra Everaldo. Everaldo domina. Vai pra cima da marcação. Vai Everaldo. Vai Everaldo. Passou pelo primeiro. Não passa pelo segundo. Chega Dudu na marcação. Mas o último toque foi da equipe do Atlético Goianiense. E é posse de bola que pertence à equipe do esporte. E vai sair Lucão com a camisa 9. E entrar Zé Roberto com a camisa 20. Sai Lucão com a 9. Entra Zé Roberto com a 20. Na equipe do Atlético Goianiense. Pra você ter uma ideia que o Lucão, né? Que é um jogador aí que é dito que faz muitos gols. Praticamente não finalizou. Nessa partida o Lucão tá saindo. E tá entrando Zé Roberto na equipe do Atlético Goianiense. Zé Roberto com a camisa 20. Sai o Lucão com a 9. E tem escanteio pra equipe do esporte. Vai Tiago Neves pra cobrança. Escanteio da esquerda pra direita. Se vai pra dentro me chama que eu vou com você, Tiago Neves. Se vai entrar me chama que eu vou narrar. Atenção torcedor. Tiago Neves partiu pro cruzamento. A bola cabeçada pra fora. Cabeçada do Sabino. Sabino tentou ali a cabeçada. E é mais um escanteio que pertence à equipe do esporte. Houve um desvio, viu? Houve um desviozinho do goleiro Fernando Miguel. Na cabeçada do Sabino após o cruzamento do Tiago Neves. Novamente escanteio pra equipe do esporte. Vamos Leão. Vamos Leão. Vamos Esporte Clube do Recife. Escanteio novamente da esquerda pra direita. Vai choverar no tumulto da meta do arqueiro Fernando Miguel. Você ligado com a gente. Eu pratico esporte. Vai deixando o teu like. Vem junto, torcedor rubro-negro. Vai pra bola agora. O Tiago Neves. Mais uma vez. Tiago Neves na bola. Cruzamento feito. Vamos ver quem é que sobe. Afastou a defensiva do Atlético Goianiense. Afastando após a tentativa do Thierry. A sobra de bola fica em poder da equipe do esporte com o Ricardinho. Ricardinho domina. No grande círculo. Dominou. Retrocedeu o compasso com o Maílson. Na meia lua da grande área. Maílson recebe de perna direita. Ele faz o lançamento buscando o campo ofensivo. Buscava Santiago Trelles. Vem Marcão. Dominou. No corredor central. Vem Marcão com ela. Caiu. Deu vantagem. Vem Esporte. André dominou. Ricardinho. Ricardinho. Pra Marcão. Marcão. Pra André. Pra Tiago Neves. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Cruzamento. Tentava a cabeçada a Trelles. Tá ali colocando a mão na testa. O Santiago Trelles. Após uma boa trama da equipe do esporte. André. Tiago Neves. Cruzamento. E Trelles quase marca. Oi Alessandro. Eu tava falando dos cruzamentos no escanteio do Zé Ellison. No primeiro tempo. Mas parece que é uma orientação. Porque a gente viu os últimos escanteios aí batidos por Tiago Neves. As bolas são colocadas balão. A cada 15 bolas balão dessa. Uma é que vai ser gol. E o esporte numa fase que tá. Que não vai fazer gol de forma alguma assim. Tem que colocar a bola com mais velocidade. E uma bola que venha direcionada. Com pouca altura. Buscando no caso. Alguém que salte. Que é o caso aí das águas do esporte. Sabino. Thierry. Enfim. Ou do ataque aí. Enfim. E o eletrônico toca Alessandro Matias. O eletrônico vai tocar. E você vem comigo pra conferir. Tempo e placar de jogo. No Antônio Ascioli. No Antônio Ascioli em Goiás. Segundo tempo de partida. Segundo tempo de partida. O placar ponta. Esporte 1 Atlético Goianiense. Também 1. E estamos com 31 minutos de jogo. 31 minutos do segundo tempo. Você ligado com a gente. Oliveira tocou pra Dudu. Dudu recebe. Volta a bola pra Oliveira. Oliveira trabalha com o Ilha Maranhão. O Ilha Maranhão passa a bola pra o jogador que é Éder. Ex-esporte. Éder recebeu. Trabalhou com Marlon Freitas. Marlon Freitas dominou no corredor central. Ele vai tentar a abertura de jogada lá do outro lado. Tentou o cruzamento. Dudu. Vai chegar na bola ali. O jogador da equipe do Atlético. O Arthur Gomes. Mas não conseguiu o domínio. E a posse de bola que pertence à equipe do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira. Vai pra cobrança do arremesso manual. Pelo lado direito no setor de defesa. Com o Ricardinho. Ricardinho vai se encaminhar pra cobrança do arremesso manual. Nesse segundo tempo de partida. Vou ser ligado com a gente do Eu Pratico Esporte. Vai deixando o teu like. Vem junto, torcedor do esporte. Trelles briga pela bola. Perdeu. Recupera o Ilha Maranhão pra equipe do Atlético Goianiense. Ele recomeça o jogo com o Nathanael. O Nathanael recomeça com Éder. Éder para Oliveira. Oliveira recebeu pelo lado direito na peça intermediária de defesa. Trabalhou com o Dudu. Dudu lateral direito. Recebe lateralmente. Volta a bola pra Éder. Éder domina na zaga da equipe do Atlético Goianiense. De pé em pé. O Atlético vai trabalhando no campo de defesa. Ele volta a bola pra Oliveira. Oliveira recebeu. Troca figurinhas. Trabalha com o Dudu. Dudu recebe. Volta a bola pra Oliveira. Oliveira recebeu pra equipe do Atlético Goianiense. Lá na meia-direita intermediária. Ele faz a inversão de jogo aqui com o Ilha Maranhão. O Ilha Maranhão recebe. Na meia-esquerda. Abriu pra Nathanael. Ele vai tentar o cruzamento. O levantamento feito. Chega de cabeça Sabino. Completa Trelles. Trelles completa pra o esporte. Trabalhou com o Ricardinho. Ricardinho recebeu. Vem Tiago Neves. Recebe no campo de defesa. Pra armar a jogada de canhotinha. Ele dá um tapinha pra Trelles. Trelles pra Tiago Neves. Tiago Neves pra Trelles. Trelles tenta sair pro jogo. Tocou pra Marcão. Recebeu Trelles. Trabalhou a jogada aqui pelo lado esquerdo com o Júnior Tavares. Ele abre bola. Pra aqui, pra Everaldo. Everaldo recebe. Na meia-esquerda ultrapassou a divisória do gramado. Movimento os braços. Pedindo pra que o pessoal vá pra frente. Ele volta com Sabino. Sabino pra Marcão. Marcão domina na meia-esquerda intermediária de defesa. Vai levando. Vai carregando. Caiu. Sofreu falta. Falta em cima do Marcão. Lateralmente aqui pelo lado esquerdo na peça intermediária. Falta, falta, falta pra equipe do esporte. Falta do André Luiz em cima do Marcão. Já cobrada. Ricardinho recebeu. Trabalhou com o Thierry. Thierry para Everaldo. Everaldo domina. Abre lá na ponta. Dominando agora o esporte. Vem de pé em pé. Júnior Tavares. Ele puxa da esquerda para o meio. Pra Thiago Neves. Thiago Neves recebeu. Trabalhou com o Ricardinho. Ricardinho pra Zé Werison. Bico direito da grande área. Vai tentar o cruzamento. Chega ali pra fazer o corte. Dudu pra equipe do Atlético. Tem jogador do Atlético caído. O esporte dominou com o Thiago Neves. Vai tentar o cruzamento. Passaportou de extensão. A bola foi por cima do gol. Sobre o gol. E a tiro de meta reposição para o Fernando Miguel. Você ligado com a gente. Deixa teu like. Vem junto o torcedor do Leão. Estamos empatando. Estava vencendo o gol do Marcão. No começo da segunda etapa. O Arthur Gomes empata para o Atlético Goianiense logo depois. Não deu nem tempo de comemorar direito. E vem o Atlético. Dominando bola. Tentava o passe para o campo de ataque. Vem Thierry. Intercepta a jogada. Sai jogando para a equipe do esporte com o Thiago Neves. Thiago Neves dá um tapa na direita para Ricardinho. Ele breca. Ameaça ir para frente. Não vai para frente. Vai para trás. Trabalha com o Thiago Neves na meia direita. Thiago Neves a passos lentos. Não vê muita opção de passe. Vai tocar curtinho para Zé Werison. Na meia direita intermediária. Zé Werison recebe lateralmente. Faz o gesto com a mão direita. Pedindo para o time avançar. Ninguém avançou. Ele voltou com o Thierry. Thierry recomeça com o Maílson. Maílson recebe na meia lua da grande área. De perna esquerda. Ele vai bater. Vai fazer a inversão de jogada. Tentava sair jogando. Perdeu bola. O Atlético se mandava para o jogo. Chegou cometendo falta o Marcão. E é posse de bola para o Atlético. Vai ter mudança. Vai ter mudança no Atlético. Vamos ver quem é que vai entrar. Está saindo camisa 11. André Luiz. E vai entrar agora. 18. Marlon Diego. Marlon Diego. Entrando com a camisa. Pablo Diego. Perdão. Pablo Diego. Entra com a camisa 18. E sai o André Luiz. Na equipe do Atlético Goianiense. Entrando agora Pablo Diego. E o Atlético se mandava para o campo de ataque. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Reposição para o goleiro Maílson. E você vem comigo. Porque o eletrônico toca. E você vem comigo. Para conferir tempo. E placar de jogo. No Antônio Aciola em Goiás. 35. 35. 35. 10. Por jogar no tempo regulamentar. Fora os acréscimos. Que eu acredito que o árbitro vai dar ainda. E o placar aponta. Atlético Goianiense 1. Esporte também 1. É o segundo tempo de partida. O Atlético se manda para o campo de ataque. Tentava chegar ali o Pablo Diego. Na sua primeira participação. Chega a defensiva do esporte para cortar. arremesso manual que pertence à equipe do Atlético. Pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai, Natanael, para a cobrança. Oi, Elton. Oi, Alessandro. A gente vê aí. Já na reta. Numa reta, né? Para ver a curva final dessa partida. Vê só. O Thiago Neves. Cansado. Pesado. O material já está ali. Parece que ele está com a gravata. O André também não rende mais. Independente de receber bola ou não. A gente já vê também que não dá. Temos um Gustavo. Temos um Mikael. É o que eu digo, cara. Não dá para você. A não ser que fosse para uma maratona. Vamos treinar os caras aí para correr representando o esporte. Eu entenderia, mas é um futebol. Dá para fazer uma modificação. Vocês vão ver daqui a pouco as cenas aí do Thiago Neves. Nitidamente destruído, de cansado. Enfim, sentindo o corpo. Enfim. Então, por que não botar o Gustavo? Por que não tentar com o Mikael? Será que vai perder qualidade do que a gente está vendo aí com relação ao Thiago Neves e com relação ao André? Não. Pelo contrário. Alguma coisa tem que acontecer nisso aí. Ah, o empate está bom. Mas a qualquer momento vai levar um gol aí. Tem que produzir. Tem que fazer alguma coisa. Água mola, empedradura. Tanto bate até que fura. Se bem que o Atlético não está sendo esse time ofensivo a ponto de a gente ter tanto receio, mas pode acontecer. Fizemos um gol aí, vem dizer o Thierry, entregando quase que contra, vamos dizer assim, entregou o ouro. Falhou, infelizmente, aí. Vem de uma boa fase, repito. Mas hoje deu uma vacilada enorme. E, puxa vida, a gente podia ter, né? Uma mudança de comportamento, alguma coisa que rendesse. Pelo menos vontade. A gente está vendo aí o Thiago Neves, coitado, material pedindo a Deus que acabe o jogo. André é um pouquinho melhor, mas tecnicamente está fraquíssimo ainda. Enfim. E o Sport domina a bola com o Zé Welles. Ele tentava buscar o campo de ataque. A bola vai ficando com o goleiro Fernando Miguel, da equipe do Atlético Goianiense. O jogo está parado. 38 minutos jogados. É o segundo tempo de partida. Daqui a pouquinho tem pós-jogo com a rapaziada Lenilda. O Alessandro Matias. O Zé Henrique. Toda a rapaziada que vai estar junto aí. Quem vai estar mais, Alessandro, hoje no pós-jogo? O jogo está parado aqui. Tem jogador sendo atendido. O Everaldo. Pois é, meu querido. Hoje, com exceção da Lenilda, eu li uma mensagem aqui dela. Ela deu uma machucadazinha no braço. E melhoras para a minha querida Lenilda. Deve estar com dores, né? Vamos entender. Melhoras. Pois é. Mas de restante, nada sério, tá, torcedor? Mas no restante, é porque não tem até o braço, né? Se ela está vendo agora, está dizendo, é porque não é até o braço. Mas, enfim, sou eu, né? No caso, o Bruno Noblar, Pedro Maranhão, Lucas Araújo e o Zé Henrique. Daqui a pouquinho, inclusive, vou começar a mandar os links aqui justamente para outra tela. Vai ser na outra tela, tá, gente? E não na transmissão. Vamos nessa, porque o Atlético se manda com o Nathanael. Ele domina, faz a finta para cima da marcação da equipe do esporte. Ele trabalha jogada na meia. Vem de pé em pé a equipe do Atlético Goianiense trabalhando na peça intermediária, com Eder, Eder domina. Vem bola com o Ilha Maranhão. Oliveira recebe. Vem Marlon Freitas. Trabalha jogada agora com o Oliveira tentar o cruzamento. Fica com o goleiro Maílson. Maílson cata a branquinha na sua pequena área. Caiu, segurou a pelota. E você ligado comigo, porque o eletrônico toca. E você vem comigo para conferir. Tempo e placar de jogo no Antônio Ascioli, em Goiás. 40, 40, 40 minutos jogados. É o segundo tempo de partido. Placar Ponte Esporte 1. Gol de Marcão. Atlético Goianiense também 1. Gol do Arthur Gomes. Marlon Freitas recebe para a equipe do Atlético Goianiense. No grande círculo. Ele dominou. Tocou curtinho. A bola com o jogador, que é Eder. Eder domina. Passa a bola para Janderson. Errou o passe. O Esporte tentava recuperar. A bola volta com Eder. Eder domina. Passou na meia-direita. Intermediária de defesa para Oliveira. Oliveira abre bola com Dudu. Dudu recebeu. Passou a bola para o jogador, que é o William Maranhão. O William Maranhão recebe. Passa para Marlon Freitas. Ele ameaça tocar na direita. Não toca. Parou. Pensou. Tentou o lançamento. Agora para o campo de ataque. Vem o Atlético Goianiense. Maílson. Lançamento do Marlon Freitas. Lado esquerdo da grande área. O Nathanael veio. Nas costas do Trelles. Cortou da canhota para a direita. E bateu. O chute foi fraco. E o Maílson fez a defesa. Pegou para a equipe rubro-negra. Mas não pode dar esse vacilo, viu? O empate nesse momento já é lucro. O Sport tentava se mandar para o campo de ataque. Vem a equipe do Atlético Goianiense. Domina a bola. Com o jogador que é Marlon Freitas. Ele abre bola lá na ponta direita. Se manda para o campo de ataque. Tentou Dudu. Olha agora para o Janderson. Janderson tentava o domínio lá no lado direito. Da grande área da equipe rubro-negra. Faz a proteção. Everaldo. Dá um bico de perna direita. A bola não ganha muita distância. Vem com o William Maranhão. O William Maranhão recebe. O Atlético domina novamente a bola. Na peça intermediária. Vai fazer a inversão de jogo com o Nathanael. Nathanael vai tentar o cruzamento. Ele prefere o passe rasante com Arthur Gomes. Arthur Gomes recebeu. Voltou a bola para o jogador que é Nathanael. Nathanael recebe. Tenta a finta. Passou pelo primeiro. Não passa pelo segundo. Ele retrocede o compasso. Solta a bola para a Eder. Eder dominou. Vem Marlon Freitas. Marlon Freitas dominou. Trabalhou a jogada com o Dudu Bico. Direito da grande área. Dudu balança. Marcação à sua frente do Everaldo. Ele passou a bola. Vem com o Janderson. Tentou um chute. Explodiu no Júnior Tavares. A bola fica em poder da equipe do esporte. Meu Deus. Júnior Tavares se atrapalhou ali. Que negócio feio da poxa do Júnior Tavares. Tentou sair jogando. E errou. E agora é o trio. Não é trio sertanejo não, viu? Vai entrar agora. Maxwell. Vai entrar agora. Micael. E vai entrar agora. Tiago Lopes. Agora. Veja só. Vai entrar agora. Aos 42 minutos do segundo tempo. Agora vai. Agora vai. Vai acontecer milagre aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É brincadeira o negócio aí. Sinceramente. Sinceramente. É brincadeira uma situação dessa. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo comentando da falta de meio de campo. De jogadores cansados. O Tiago Neves só faltou ali. Meu Deus do céu. Sai de maca. De tão cansado que tava. Então. Cara. Eu sinceramente cansei com o Humberto. Eu cansei. Não tenho paciência. 43 minutos. Caminhando pra 44. E agora as mudanças. Agora. Agora vamos mudar. É aquela coisa. Entra tu aí. Que Jesus. Bote a mão na tua cabeça. Te abençoe. Faltando 3 minutos. 4. Tu faça milagre. E agora vai entrar aí. Com 99. Camisa 99. Micael. Sai André com a 90. Pra queimar minha língua. Imagina um cruzamento na área. E sair um gol. Não. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas continua. Continua o raciocínio de pé. Mas a opinião da gente vai ser a mesma. Que não se deve. Porque. Colocar 3 jogadores desses. Faltando 4, 5 minutos. Pra acabar o jogo. Independente. Deixar sair um gol aí. Aí a gente não vai. Porque pode acontecer. Vai entrar agora. O André tá saindo. Entrando o Micael. Maxwell vai entrar também. Vamos confirmar aqui as mudanças. Tiago Neves tá saindo morto. De cansado. Tiago Neves. Sem aguentar nada. A gente tá vendo até ele andando. Olha a fisionomia do cara. Tem pra que deixar o cara. O André tá saindo também. Tem pra que deixar o cara. Até esse estado físico que ele tá aí. Tem pra que fazer isso. É pra que. O André saindo e o Everaldo também vai sair. O Everaldo tá sem condição. Tão tudo sem condição. Não tem condição. É uma maratona que o Tiago Neves vai disputar. Se for, meu Micalo. O atletismo do esporte. Tá forte demais. Porque caramba, velho. Caramba. Não tem condição. Não tem condição. 44 minutos e 30. Vai ter reposição do goleiro Maílson da equipe do esporte. Confirmando. Saiu André. Entrou Micael. Saiu Everaldo. Entrou Maxwell. E saiu Tiago Neves. Entrou Tiago Lopes. Na equipe do esporte. Entrou o trio aí. Pra tentar fazer um milagre. Na cabeça de Humberto Lose. E tem falta, viu? Tem falta pra equipe do esporte. Vai levantar a bola na boca do gol. Vamos ver o que é que acontece. Falta aqui na meia direita. Vai se encaminhar pra fazer a cobrança. Tá ali Zé Welleson na bola. Tá ali Júnior Tavares também na bola. 45 minutos segundo tempo de partida. 1x1 é o placar. Vamos entrar nos acréscimos. Eu quero ver quantos minutos de acréscimos o Arthur vai dar nessa partida. Vai se encaminhar pra cobrança. Júnior Tavares e Zé Welleson. O Arthur deu 6 minutos de acréscimo. Vamos até 51. Vamos até 51 minutos. Tem falta pro esporte. Atenção, torcedor. Se vai pra dentro, me chama que eu vou com você. Se prepara Júnior Tavares. Zé Welleson também na bola. Passou Zé Welleson. Vem Júnior Tavares nela. Segura Fernando Miguel. Sai cá. Tá branquinha. Segurou com tranquilidade. Tem jogador caído ali. O Marlon Freitas. Camisa número 8 da equipe do Atlético Goianiense. Tá com a mão na cabeça. Tá caído na pequena área. O Arthur vai chegar junto. Ele agora vai levantando. E vai ter aí essa reposição de bola do goleiro Fernando Miguel. Após o cruzamento ali do Júnior Tavares. Fernando Miguel saiu tranquilo. Sinceramente. Eu tenho que melhorar também essa questão aí dessa bola parada. Situação difícil dessa bola parada da equipe do esporte. Até quando vai se cruzar uma bola. Não se cruza da forma que se deveria. E a situação tá complicada em todos os aspectos. O Atlético Goianiense domina. Se eu desaprendi o que eu joguei de bola. E o que eu acompanho desde a minha infância. Caramba. Um cruzamento alto. Balão. Que não vai pra canto nenhum. São coisas assim. Que parece que o esporte não tá treinando. Parece que tá em outra realidade. Uma realidade só dele. Virtual. E caramba. E essas substituições aqui agora. Eu perdi a paciência com o Bertloser. Complicado. Complicado Alessandro Matias. E tem falta. Tem falta pra equipe do esporte. Falta em cima do Trelles. Vai pintar cartão pra o Éder. Éder camisa número 4. No círculo central. Deu uma lapada ali no jogador Trelles. Chegou por trás do Éder. Chegou com muita vontade no lance. E é falta. Deu uma pegadinha no tornozelo do Santiago Trelles. Vai ter falta pra equipe do esporte na meia lua da grande área. Ou melhor. No grande círculo. No grande círculo. Tem falta. Vai Rafael Thierry pra cobrança. De perna direita ele tenta o levantamento. Sobe Dudu de cabeça pra equipe do Atlético de Goiás. Completa ali na bola o William Maranhão. O rebote de bola cai em poder de Zé Welleson pra equipe do esporte. Ele trabalha pra Ricardinho na meia direita no campo ofensivo. Ricardinho domina lateralmente. Passou bola. Tentou Maxwell brigar pela jogada. Briga. Levanta. Vem Trelles. Tocou pra Zé Welleson. Zé Welleson pra Marcão. Marcão volta mais atrás com Sabino aqui pelo lado esquerdo na peça intermediária. Sabino domina. Vai Sabino com ela. Vai carregando. Vai trazendo. Devagarzinho. Com calma. Trouxe pra Júnior Tavares. Júnior Tavares ameaça fazer o cruzamento. Não vai pra frente. Vai pra trás. Deixa pra Tiago Lopes. Tiago Lopes pra Júnior Tavares. Ele de canhota já dá um tapa rápido. Lá pra trás. Recomeçando com o Thierry. Thierry domina. Trabalhou com Zé Welleson. Zé Welleson na meia-direita. Intermediária de defesa dá um tapa pra Ricardinho. Ricardinho na ponta direita. Vai tentar o cruzamento. Chega a defensiva pra cortar. O rebote de bola fica em poder da equipe do esporte. O esporte trabalha a jogada. Vem com Tiago Lopes. Pra Júnior Tavares. Júnior Tavares abriu lateralmente. Vem o esporte trabalhando a jogada. Maxwell lá pela ponta esquerda. Ele volta pra Marcão. Marcão domina. Vai tentar agora a inversão de jogo aqui pelo lado direito. No segundo pau, Zé Welleson cabeceou. Afasta a defensiva do Atlético. Briga por ela. O Zé Welleson aos trancos e barrancos. Ganhou. Foi pro fundo. Olha agora. Vai tentar o gol. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Não faça isso não, Trelis. Não faça um negócio desse não, Trelis. Tentou ali uma tabelinha. Zé Welleson foi se arrastando, se arrastando. Tentou o passo no fundo do campo. E o Trelis não mandou bem a bola. E o Zé Welleson ficou arretado da vida, pra não dizer outra coisa. Sinceramente, Alessandro Matias. Zé Welleson, um dos destaques da partida de hoje, né? A gente pode dizer isso. Muito esforçado. Trabalhando bem algumas bolas. Mas, é claro, as limitações dele. Mas, pro que ele pode apresentar, ele tá além da expectativa. É bom lembrar, pessoal, que apesar dessas críticas que a gente tá fazendo aqui, essa galera tá há dois meses e pouco, né? Vamos botar, assim, dois meses de salário atrasado. Foram chamados de canalhas, de mentirosos, de... Enfim, de que não são profissionais. E ainda botaram a porta da rua, a serventia da casa. Então, querendo ou não, entre, né? É um absurdo acontecer isso, mas... É de se elogiar. Enfim, são as limitações do time, mas... Diante do exposto, vamos dizer assim... Enfim, parabenizar esses caras que jogaram... Estão jogando hoje. É verdade, tentava a cabeçada, o esporte cruzamento, ali pelo lado esquerdo. Júnior Tavares levantou e o Trelles tentou a cabeçada. E a bola foi pra fora. Era o Trelles, não. Perdão, viu? Perdão, Mikael. Quem subiu foi Mikael, na jogada. Desviou ali, tentando chegar na bola. E a bola foi pra fora. Reposição pro goleiro da equipe do Atlético Goianiense. O Atlético já se mandava pro campo de ataque. Estamos com 50 minutos e 30 segundos. Já estamos aí pela conta do árbitro. Vamos até 51. O esporte tá conquistando o empate. Tava vencendo pelo placar. De 1 a 0, levou o empate. O Atlético se manda. Vem Atlético lá pela ponta com o Janderson. Trabalhando a jogada com o Marlon Freitas. Tentou o passe. Vai tentar o último chute. Pode ser o lance perigoso. Afasta Sabino. Chegou rasgando. E é escanteio, viu? Vai ser escanteio. Numa tentativa ali de afastar o Sabino. De vez de afastar pra frente, afastou o campo de ataque. E é escanteio para o Atlético. É o último lance da partida. Estamos agora com 51 minutos cravados. Que cuida, Maílson. Segura, Maílson. Vai pra cobrança o Atlético Goianiense. Levantamento feito. Vamos ver quem é que sobe. A bola tá viva. Afasta daí, afasta daí, afasta daí. Afasta essa bola daí. Sabino briga por ela. Micael também briga. O Atlético repõe. Vem Sabino de cabeça escora. Completa ali, Thiago Lopes. Quando apito atro, fim de papo, fim de jogo. Esporte 1, Atlético Goianiense também. Alessandro, boa noite. Aquele abraço a você e a todo torcedor rubro-negro. Vamos agora para o pós-jogo. E na próxima jornada a gente tá de volta, se Deus quiser. Um abraço. Valeu, meu querido. Valeu, Elton. Bom descanso pra você. Galera, a gente já tá começando a sequência lá no outro link do pós-jogo. A contagem agressiva. Meu querido Bruno Noblá já tá estartando agora essa contagem agressiva. Daqui a pouquinho eu chego lá. Tá bom? Forte abraço. Beijo pra quem foi de beijo. Abraço pra quem foi de abraço. Tô me dirigindo pra outra sala. Vamos lá. Vocês aqui, os quase 100 rubro-negros, vamos lá pra sala do pós-jogo. Valeu. Beijo pra quem foi de beijo. E abraço pra quem foi de abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri